Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar efusivamente o embaixador Jório Dauster Magalhães e Silva, que mais uma vez nos honra com a sua presença no Instituto Rio Branco. Cumprimentar também o embaixador Paulo Roberto de Almeida, do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, que tão bem promove esse diálogo entre gerações de diplomatas ilustres e estudantes interessados em relações internacionais. Hoje temos uma delegação do Rio Grande do Sul que veio assistir a essa série. Também gostaria de cumprimentar o Caio Túlio, do IPRE também, e dizer que é com enorme satisfação que o Instituto Rio Branco, com a FUNAG e o IPRE, dão seguimento à série de palestras Percursos Diplomáticos, que tem se revelado um estrondoso sucesso ao proporcionar a troca de experiências entre gerações de diplomatas. Desta vez, acredito que não poderíamos ter sido mais bem aquinhoados com a oportunidade de ouvir o embaixador Jório Dauster. O embaixador Jório Dauster é um diplomata que galgou posições de grande prestígio e responsabilidade em diversos momentos de sua carreira. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Café, de 87 a 90. Foi presidente da Companhia Vale do Rio Doce, de 1999 a 2001. Embaixador do Brasil junto à União Europeia, de 91 a 98. atualmente é consultor de empresas. Além disso, é reputado como um dos maiores tradutores brasileiros, tendo trabalhado de forma magistral em obras de Salinger, Philip Roth, Ian McEwan, entre outros. Eu me lembro de que, como jovem diplomata recém-chegado na divisão de produtos de base, a primeira leitura indispensável que me foi recomendada foi a tese do embaixador Dauster sobre produtos de base para o curso de altos estudos. Escrita em um formato de memorando, com apenas uma referência bibliográfica, que eu me lembro que era, acho que era o livro do Rangarajan, é considerada brilhante... Hoje, nem me passaria na primeira fase de avaliação. É considerada brilhante e leitura obrigatória para várias gerações de diplomatas. Me recordo também da participação do embaixador Jólio Dauster, aqui no Instituto Rio Branco, na série de palestras sobre os grandes negociadores do Brasil, em que o embaixador Dauster nos contava sobre o seu papel como negociador da dívida externa brasileira, em 1990. Foi interessante observar, embaixador, o seu cuidado em evitar que o Brasil fosse tratado com o menos preso, mesmo em pequenos detalhes, como a atribuição de uma sala escura e esculhambada para a delegação brasileira. Diante dos seus protestos imediatos, o Comitê de Bancos Credores cuidou de reparar esse deslize rapidamente. Há uns anos atrás, tive a oportunidade de conviver com o embaixador Dauster, como examinador da prova de inglês do concurso de admissão à carreira diplomática, ocasião em que pude admirar o seu enorme brilho intelectual e a sua transbordante simpatia. Já falei demais, antes de passar a palavra ao embaixador, o embaixador Paulo Roberto de Almeida fará a sua saudação. Obrigado, caro amigo Sérgio Barreiros. É um prazer poder retomar e continuar esta série, que, como ele mencionou, tem sido um dos pontos altos nesses eventos extra-agenda do Itamaraty, que o IPRE promove, e aqui, ao meu lado, o Marco Túlio Cabral, essencial na organização dos nossos vários eventos, que tem por característica, diferente de outros eventos feitos pela FUNAG, a nossa casa-mãe, a gente só faz aquilo que a gente gosta, o que nos dá prazer intelectual, e aquilo que o Itamaraty não faz. Itamaraty, muitas vezes, esquece os valores do passado, retira até correio eletrônico, não sei se o senhor ainda tem correio eletrônico do Itamaraty. Pois é, isso é uma falha que, em algum momento, deve ser cumprido. Mas já tivemos aqui grandes nomes, entre eles o embaixador Ronaldo Sardenberg, que esteve conosco ainda no primeiro semestre, começamos há um ano e meio atrás com o embaixador Rubens Recúpero, e temos procurado atingir, se o termo se aplica, o conjunto de diplomatas que contribuíram ao longo da carreira, no Itamaraty e fora do Itamaraty, para a defesa de posições diplomáticas, negociadoras, econômicas, de interesse do Brasil como país, e não apenas posições corporativas. O embaixador Jorudal certamente pertence a essa geração de nomes brilhantes, de expressão interna e externa, ou seja, fora dos muros do Itamaraty, que marcaram várias etapas, como ele próprio marcou em sua carreira, dos diferentes regimes políticos e econômicos do Brasil. Ele ingressou na carreira, na agonia da transição do governo Jânio Quadros para o primeiro governo parlamentarista do João Goulart. Tivemos, depois, 21 anos de regime militar, Nova República, que aparentemente chega ao seu termo, segundo diz o embaixador Rubens Recupero, os regimes políticos no Brasil têm prazo para acabar, 30 anos aproximadamente. Se isso é verdade, estamos próximos do fim da Nova República, e depois sabe-se lá o que virá. Alguma pós, alguma coisa, tem o pós-moderno, pós-ocidental, tem vários pós. Mas o embaixador, ele teve diferentes cargos no Itamaraty e fora deles, Sérgio Barreiros mencionou alguns, e eu queria destacar também o seu papel como tradutor. Eu tenho aqui uma relação. Três livros do J. D. Salinger. Eu, quando li Apanhador no Campo do Centeio, Adolescente, sequer desconfiava que a tradução era de um futuro colega de carreira. Mas ele tem mais 13 livros do Vladimir Nabokov, traduzidos. Tem um livro do Nabokov que é sobre tradução, não é isso? Não, é sobre literatura russa, um de literatura russa, lições de literatura russa, e outro de lições de literatura mundial. Ah, tá. Tem mais seis ou sete do I.M.A. Kewan, seis do Philip Roth, Virginia Woolf, e vários outros autores, inclusive um que eu ainda não conheço, que é feito com Bernardo Pericas e Henrique Valle, sob o pseudônimo conjunto de José Modesto, Cores Primárias. Isso a gente precisa conhecer. E uma série de outras traduções, Oscar Wilde, enfim. Ele tem total liberdade, essa tarde, de escorrer sobre a sua carreira. Vai ter que comprimir cada dez anos em 15 minutos, para atingir mais ou menos uma hora, e depois iniciarmos um debate. Mas eu queria também saudar aqui os alunos da Faculdade de Restinga, no Rio Grande do Sul, que estão com a gente, além dos nossos habituais alunos do Rio Branco. Agradecer mais uma vez a gentileza do Rio Branco de nos fornecer boas instalações, um bom café. Então, com a palavra, embaixador Jório Dauster, para encantar a audiência. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Quer apertar aqui alguma coisa? Ah, agora sim. Agradeço a todos vocês que vieram aqui, inclusive vários dos meus colegas, colegas brilhantes também, que compõem esse grupo, que eu diria que é o do Belo Itamaraty, ao qual eu servi durante praticamente 40 anos. É um percurso muito longo, e no meu caso foi mais um Rally Paris-Dakar, do que uma autoban alemã. Eu tive alguns problemas no percurso, e alguma coisa muito boa, que é o fato de ter chegado ao embaixador sem jamais ter sido chefe de divisão, chefe de departamento, ou chefe de qualquer gabinete. Eu acho que talvez seja o único caso na carreira de alguém que tenha conseguido chegar lá sem ter atravessado essas condições que são tão valiosas e que formam a estrutura básica do Itamaraty. Mas eu também tive essa oportunidade de poder, quem sabe, ser forçado ou não, conviver com o Brasil fora do Itamaraty, e, por isso, ocupei alguns dos cargos que foram aqui mencionados. Tive funções que fizeram, honestamente, me fazer crescer muito, porque os desafios já eram aqueles de confrontar situações inteiramente novas para um mero diplomata. Agora, eu não vou cansar a vocês, e quero agradecer também essa boa gente que vem do Rio Grande do Sul. Devo dizer que eu costumo ir com certa frequência, porque sou presidente do Conselho da Taurus, que é uma grande empresa do Rio Grande do Sul, e hoje tenho uma sede nova, uma nova fábrica em São Leopoldo. Então, me orgulho muito também ter esse contato com o Rio Grande do Sul, através dessa grande empresa, que é uma das maiores, das grandes exportadoras brasileiras. E tem alguém que entende muito disso aqui, que é o nosso colega Orlando Leite Ribeiro. Mas, de qualquer forma, eu não vou descrever a minha carreira, porque ela é meio longa e complicada, e apenas vou tentar focalizar os grandes momentos históricos que eu acho que tive essa oportunidade de viver. O primeiro se refere à primeira Conferência das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento, a chamada UNCTAD, como ela é conhecida. Precisa entender que, terminada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, o grande vencedor, com já uma ajuda importante, sobretudo intelectual, conceitual dos ingleses, começou a organizar o mundo à sua feição. Daí, nós tivemos as Nações Unidas, que já tinham tido um antecessor na Liga das Nações, mas, obviamente, a ideia fundamental de poder trazer todos os países para um único foro, e, imediatamente, se seguiram as providências na área econômica. E daí que foram criados o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Essas foram as primeiras medidas na área econômica tomadas para organizar esse novo mundo. E, já nessa época, se discutia a necessidade, sobretudo, o grande mentor intelectual de todos esses movimentos, que era John Maynard Keynes, um extraordinário economista inglês, e ele, obviamente, mencionava a necessidade de que também houvesse uma organização que cuidasse de comércio. E, finalmente, houve uma grande, depois de várias reuniões preparatórias, uma conferência em Havana, em 1948, e, dali, resultou a chamada Carta de Havana, onde se criava a Organização Internacional de Comércio, não confundir com a Mundial de Comércio. Então, já havia, naquele entonces, estamos falando, então, de 70 anos atrás, a ideia de criar um organismo próprio para cuidar de comércio mundial. E essa Carta de Havana, que seria de grande importância para o mundo, foi rejeitada pelo Congresso americano. Houve várias tentativas de obter o endosso do Congresso americano, que foram rechaçadas, porque aí os interesses econômicos, do que já era uma grande potência, predominaram, e não houve interesse em se submeter a nenhuma regra. Resultou, aí, como um filhote dessa organização, o GAT, que é o General Agreement on Tariffs and Trade, que é um acordo que cuidava especificamente de tarifas e, sobretudo, de manufaturas. Nisso, obviamente, havia o interesse americano para poder controlar esse comércio que era o mais importante para eles. E esse GAT sobreviveu durante bastante tempo e foi, com o tempo, entendido pelos países menos ricos como o clube dos ricos, porque ali os seus interesses não eram de forma nenhuma atendidos. ficou, assim, um grande vazio que era essa questão que interessaria mais de perto aos países pobres. Por que eu digo países pobres? Porque também, durante a década de 50, esse pós-guerra, dentro da ONU, sobretudo, que virou uma grande caixa de ressonância, houve um movimento de descolonização de uma hora para a outra, praticamente, em termos históricos. é surpreendente que, em pouquíssimos anos, você tenha tido 60, 70 países, aí o Paulo Roberto, que é um grande historiador, poderá corrigir e complementar, mas é um processo extraordinário a rapidez com que houve essa descolonização na África, evidente, mas também na Ásia e até na Europa. E assim, portanto, em pouquíssimo tempo, você teve uma coleção de indivíduos que eram levados para a ONU e que passaram a conviver e entender esses representantes desses novos países e alguns dos velhos países, sobretudo, da América Latina, que já tinham a sua independência há mais tempo, mas uma independência muitas vezes formal, começaram a entender que havia uma problemática comum, que é aquela visão que havia na época de países atrasados e adiantados, backward countries, era o que se usava, que era Rostov, etc., teorias econômicas que mais ou menos viam o mundo como um aeroporto, em que cada avião entrava numa fila para taxiar e um dia seguiria o mesmo trajeto para o salvo. E, obviamente, dentro desse grande clube que era as Nações Unidas, nesse momento de grande efervescência intelectual, viu-se que não, que havia realmente disparidades extraordinárias e, sobretudo, aquelas que decorriam das condições do comércio internacional. Ou seja, países pobres eram basicamente os produtores de commodities, produtos primários, produtos básicos e, obviamente, importadores de manufaturas e uma figura brilhante chamada Raul Prebs, acompanhado de vários outros intelectuais na época, inclusive, com a contribuição muito importante do então digno Roberto Campos e outros, Celso Furtado, inclusive, e se valendo, sobretudo, depois do trabalho da CEPAL, que é a extensão econômica da ONU que tinha sede no Chile, então passou a haver um raciocínio muito mais apurado sobre essas condições de desigualdade no comércio internacional, sobretudo, a tese básica da deterioração secular dos termos de troca, vocês todos já devem ter estudado isso, visto isso, mas essa compreensão do fenômeno fez com que, inclusive, começasse a mudar a terminologia, então você passou a falar já de países subdesenvolvidos, desenvolvidos e subdesenvolvidos, já havia aí um conceito dinâmico e mais tarde, até por uma questão de buscar alguma coisa que fosse politicamente mais correto, já veio o país em desenvolvimento para dar uma impressão que estava todo mundo já caminhando, apesar disso não ser verdade, eram ainda subdesenvolvidos e muitos continuam subdesenvolvidos. De qualquer forma, o que é importante é que, então, nesse cadinho, nesse ambiente muito rico das Nações Unidas e da CEPAL, começou a se criar a ideia de que haveria que fazia uma nova grande conferência internacional sobre que pudesse atender agora a esses reclamos, as necessidades dos países em desenvolvimento. E aí começaram a surgir as propostas na ONU de uma grande conferência de produtos de base. Mas houve também a compreensão de que não era uma questão só de commodities, que haveria que cuidar também de manufaturas e também de chamados invisíveis, que eram todas as transferências através de seguros, fretes, etc. E, portanto, foi-se buscando alargar o escopo dessa conferência e ela gerou uma enorme resistência dos países, dos Estados Unidos e dos países ocidentais, porque também nessa década de 50, sobretudo ao final da década de 50, a Guerra Fria vinha esquentando muito. Então foi quando nós tivemos na América Latina, que dormia o seu sono profundo, nós tivemos a vitória de Fidel Castro, 59, não? 59. Serra Maestra, então, a partir daí, houve a possibilidade da União Soviética ter uma penetração na América Latina e houve um início de uma grande movimentação popular em vários países da América Latina, que buscavam, então, seguir um modelo fidelista, que inicialmente não se declarava comunista, só o fez, eu acho que em 61, bem mais depois, mas já provocava, então, na América Latina um maior interesse, sobretudo porque a América Latina tinha como seu grande produto de exportação, na maioria dos países, o café, que estava em crise. Então, com isso, as receitas de exportação embaixam, uma situação de profundo desânimo econômico, já gerando uma reação maior. no caso do Brasil, nós, como foi dito pelo Paulo Roberto, eu entro na carreira naquele momento pavoroso em que entra o Jânio Quadros e eu devo dizer que votei, deviam ter caçado o meu título de eleitor naquele dia, naquela época, porque não deviam ter direito de votar nunca mais, mas nos Estados Unidos tomava a Casa Branca o presidente Kennedy. Então, você tinha um quadro brutal onde também chegaram o Muro de Berlim, também, todo dessa época, então, um grande... Agosto de 61, né? Isso aí, agosto de 61. 61 foi um ano horrível em todos os sentidos, a gente, quando acha que está tudo pavoroso aqui com o Trump, etc e tal, quem viveu 61 não tem ideia do que estava acontecendo, a sensação realmente de que um terremoto planetário e não é à toa que em 62 nós estivemos à beira do precipício nuclear com a grande crise dos foguetes em Cuba. Mas, exatamente, eu estou dizendo isso porque esse contexto de esquentamento da Guerra Fria teve consequências também com relação à própria Conferência das Nações Unidas, porque a União Soviética obviamente se aproveitou politicamente desta preparação para, usando a questão da descolonização, e aí havia toda, não há tempo de discutir tudo isso, nem caberia aqui, mas havia também todo um movimento neutralista de Bandung com o Sukarno, Nasser, Neru e Tito, que eram as quatro grandes figuras da época, são momentos históricos de uma riqueza extraordinária, então há uma confluência de problemas, ou seja, o agravamento da Guerra Fria levando a essa busca de uma neutralidade que era parcial, mas esses quatro líderes eram quatro representantes de países pobres e que, portanto, passaram a representar um elemento de força importante. nesse caso, então, apesar da resistência dos Estados Unidos e dos países ocidentais, já, então, a Europa começando a se arrumar com o plano Marshall, etc., mas começando a poder engatinhar depois da destruição da Segunda Guerra Mundial, foi possível, sobretudo, pela ação de algumas figuras importantíssimas nas Nações Unidas, Miguel Osório de Almeida, que é um nome que eu gostaria que vocês guardassem, talvez a pessoa que mais se aproximou de ser um guru para mim na carreira, além de me ensinar a lutar boxe, que também me serve até hoje, e Sérgio Paulo Rouanet, que é hoje um membro da academia, filósofo, imortal, mas naquela época era um jovem diplomata com uma visão econômica muito interessante. Ou seja, esses dois foram muito ativos no encaminhamento do que seria a convocatória desta primeira unctade. E aqui no Brasil aconteceu que, dentro de uma mudança estrutural no Itamaraty, se criasse uma secretaria geral adjunta para assuntos econômicos, e para essa secretaria foi designado o embaixador Jaime Azevedo Rodrigues. Talvez vocês tenham visto a palestra recente da filha dele, que foi minha funcionária há muitos anos em Bruxelas, a Maria Celina, e que agora, inclusive, vem chefiar a Associação dos Diplomatas. E o Jaime Azevedo Rodrigues, que conhecia muito pouco economia, mas era um homem com um grande elã, uma grande força pessoal e se convenceu através do seu primeiro auxiliar, que era eu, da importância da unctade. E comprou inteiramente, eu trabalhei com ele, junto com Álvaro Alencar, infelizmente já falecido, e nós dois, então, tínhamos um conhecimento bastante preciso do que significava a unctade, e ele passou a dar um apoio integral. E foi um movimento muito bonito, porque aqui, pela primeira vez na história, o Brasil assumiu uma liderança política, e nós fizemos um trabalho excepcional de mobilização dos países latino-americanos, fazendo, visitando todos os países, e buscando convencê-los da importância da conferência, e com isso tivemos um trabalho preparatório que durou praticamente dois anos, em que nos reunimos em Genebra com os outros grupos regionais. Mas essa ideia de poder ter, então, líderes para cada região. A Argélia liderava o grupo da África, Tito ainda liderando vários países ligados. havia, então, a mesma coisa acontecia na Ásia, e nós nos reunimos, então, e daí surgiu o famoso grupo 77, que hoje serão 150, não sei, mas ficou a força de criar essa expressão grupo 77, que foi o países subdesenvolvidos univos. E essa visão um pouco leninista do que seria uma tentativa de reorganizar o mundo, obviamente, não era bem vista pelos americanos, pelo mundo ocidental. Então, houve uma grande, enorme resistência aqui dentro do Brasil também, dentro do próprio Itamaraty, e nós, em muitos momentos, praticamente, vivíamos uma luta de guerrilha dentro do Itamaraty para poder avançar, Sardenberg deve lembrar disso, para poder avançar com essas ideias que eram vistas por alguns até como subversivas. E, finalmente, foi possível organizar e realizar a primeira unctade em Genebra, e, nesse caso, eu devo dizer que eu era membro da delegação, e o Jaime Azevedo Rodrigues, que era o subchefe, por razões que não adiantam que eu não explicarei aqui, voltou para o Brasil depois do golpe militar, depois da revolução militar, e eu, Sérgio Paulo Rouanet, e Álvaro Alencar, também recebemos um telegrama nos mandando voltar em meio à conferência como subversivos. Foi ótimo, porque, ótimo, porque eu aí passei seis meses em casa, era um apartamentinho pequeno em Copacabana, e eu pude rever e rever e rever o apanhador no campo de centeio, que tinha sido traduzido a seis mãos, mas aí os outros foram para o exterior, e eu, então, pude fazer esse trabalho maravilhoso de homogeneizar uma cooperação literária. E, portanto, alguma coisa ficou dessa época. Mas, o que é importante é que, a partir daí, o conceito de terceiro, o conceito dos dois mundos, de norte e sul, só surgiu aí. Hoje em dia, isso parece banal, são coisas assim, evidente que existe uma diferença. Não, mas naquela época não havia. Quer dizer, nós ajudamos a criar conceitos que ainda hoje continuam extremamente vivos, porque a situação, apesar de todos esses setenta anos, não se alterou de forma desejável, e assim, portanto, as ideias de norte e sul, de terceiro mundo, de injustiça no comércio internacional, permanecem como ainda um desafio a todos os jovens que vão seguir aí na nossa trilha. Mas, eu creio que nós abrimos um caminho, abrimos um caminho, sobretudo, conceitual, intelectual, e é necessário que ele continue a ser perseguido. E nós sabemos que a própria UNCTAD, como costuma acontecer, foi cooptada e perdeu a sua importância efetiva, mais tarde, ainda perdeu grandemente, maiormente, com a criação, finalmente, da Organização Mundial de Comércio, que atende alguns dos reclamos dos países de desenvolvimento, embora não de forma totalmente satisfatória, coisa que nós continuamos a ter que lutar, já fizemos muito com a criação do Grupo dos 20, aliás, uma das maiores contribuições que foi feita pelo governo Lula, na área externa, efetiva contribuição, foi a criação desse grupo, e ele representa também a ideia de que não é possível relaxar, não é possível cair em cantos de sereia, como foi o de uma tal de Alca, que tentaram nos vender aqui, e vocês têm que estar sempre muito atentos para que, na busca de uma maior participação do Brasil em associações regionais, nós não tenhamos que sofrer impedimentos efetivos à nossa soberania e ao nosso crescimento. Portanto, esse foi um momento muito importante da minha vida profissional, como sempre, as coisas têm um preço, mas eu creio que isso foi um aprendizado extraordinário. Nessas conferências eu aprendi de uma forma incrível, sentando atrás de grandes negociadores, vendo as suas intervenções, sabendo como reagiam a cada momento, e são aprendizados que apenas, eu não estou aqui fazendo uma aula de negociação, mas são algumas coisas que me ocorrem no momento. A ideia de que um bom negociador tem que ter também, durante alguns minutos por dia, a capacidade de se colocar no lugar do seu adversário, do seu oponente. Muitas vezes, quando você só pensa na sua posição, na sua postura, e sem dar a menor atenção às razões do outro, você tende a cair em posições extremadas, que são, na verdade, inviáveis, que levam simplesmente ao fracasso de uma negociação, e, portanto, a grande inteligência está em não se sujeitar, não se dobrar à posição do adversário, chamada até assim de adversário, mas tentar também compreender quais são as limitações dele, quais são as razões que o levam a tomar tal e tal posição. Em segundo lugar, sempre que você entrar em uma negociação, não deixe de ter o seu plano B, C e D. Nunca chegue em uma negociação desarmado, acreditando que a sua postura vai ser aquela predominante, porque em 90 e tantos por cento dos casos, em sendo um representante de um país com limitações de poder, não vai acontecer isso, e, portanto, o êxito da sua capacidade de negociação está em prever aonde você, conhecendo a posição dos seus adversários, onde você encontrará as maiores resistências e, portanto, você deve ter sempre alguma alternativa pronta, às vezes, até mesmo em termos de formulação de papéis, porque a gente negocia muito em cima de papéis, para você poder avançar. E mais uma coisa, procure sempre tomar iniciativa, é um pouco a ideia de jogar no seu próprio campo. Se houver um debate qualquer e uma coisa tiver sido colocada, um item qualquer, em geral, existe a possibilidade de que o país apresente, alguém apresente uma fórmula que seria de compromisso. Tente você sempre ser aquele que formula, porque aí o debate vai ficar em cima do seu papel e não do inimigo. São pequenas coisas que são drops de informação de alguém que passou a vida negociando. Mas depois eu vou para um segundo momento importante da minha vida, que foi, aí durante muitos anos eu fui o homem café do Brasil. E o café foi o único produto que teve, de fato, um acordo, e isso também é fruto dos desequilíbrios do comércio internacional, houve uma busca de, sobretudo, aí é uma ideia mais francesa de organização de marché, que era de ter grandes convênios, grandes acordos de produtos de base capazes de reunir produtores e consumidores e regular na oferta a fim de evitar as crises que eram recorrentes nos preços, nos abastecimentos desses produtos primários. Então, essa ideia foi uma ideia que teve grande avanço, foi uma ideia muito bem recolhida também na própria UCTAD. Aí deixa eu lembrar uma coisa da UCTAD que é muito interessante, que até hoje não foi feita. Eu e Ruanê chegamos a redigir uma proposta de um Conselho de Segurança Econômico das Nações Unidas. Nunca foi feito. Já que Delor voltou a retomar essa ideia de anos mais tarde. Mas nós chegamos a redigir o Sérgio Paulo Ruanê capaz de lembrar que era uma ideia tão importante. Temos o Conselho de Segurança Político e se tivéssemos tido um Conselho de Segurança Econômico ainda hoje haveria maneira até de recorrer contra o doutor Trump. Mas tudo bem. Então, voltando aqui a esse meu esquema, o CAFÉ, houve um acordo internacional de 1962, foi uma uma iniciativa de Kennedy exatamente por entender que a América Latina precisava de ter algum tipo de suporte. Então, o governo americano, antes acético, antes desinteressado, deu o apoio que era necessário, porque era o grande poder efetivo, e saiu um acordo internacional de CAFÉ. Aí eram outros depois, de açúcar, de cacau, etc. mas o de CAFÉ reunia realmente 70 a 80 países, era uma mini Nações Unidas, e tinha essa característica fundamental, a dicotomia absoluta entre produtores pobres e consumidores ricos, coisa que também só se via no cacau, porque já no açúcar não era assim, no trigo não era assim. Então, com isso, permitiu que o Brasil, o maior produtor, pudesse assumir uma liderança importante durante muitos anos, e o Orlando, que trabalhou nessa área e trabalha já há muito tempo, sabe que esse acordo teve um caráter realmente prático, porque ele, através de sistemas complicadíssimos de cota, ele conseguiu sustentar preços durante muitos anos, conseguiu, de alguma forma, equilibrar a oferta, que de outra forma seria quase sempre excessiva, e, com isso, foi um instrumento positivo para a economia de dezenas de países pobres, sobretudo, da América Latina e da África. Mais tarde, surgiram produtores maiores na Ásia, hoje, por exemplo, o Vietnã é o segundo maior produtor, mas ainda ia ter que atravessar uma guerra até chegar a plantar seu cafezinho. Mas o que é importante, portanto, é que eu tive também essa oportunidade excepcional de, durante dez anos, ser o homem do café, passei oito anos em Londres, sendo representante do Brasil na Organização do Café, era o presidente do grupo de produtores, e depois, por conta dessa minha convivência com a Rubiácia, acabei, em condições muito especiais também, que não venham ao caso, sendo presidente do IBC. E o IBC já, então, era um órgão de governo absolutamente corrompido, tudo que a gente vê hoje de apropriação da coisa pública pelos bandidos, já era o caso no IBC nos anos 87, e eu tive que lutar contra a corrupção naquele órgão que depois foi simplesmente extinto. mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, Reagan e na Inglaterra, a Madame Thatcher tinham resolvido, com a sua visão liberal do mundo, acabar com os acordos de produtos de base, e com isso, eu que tinha participado em 1962 da conferência que criou a OIC, tive como presidente do IBC de, como eu disse aos amigos, como digo aos amigos, ter que matar meu cachorrinho de estimação. Eu acabei com as cotas e com o sistema econômico porque já era por a internação americana propositada, já era uma forma de pressionar o Brasil querendo que nós aceitássemos reduções de cota que tornariam a nossa participação naquele acordo absolutamente indigna. Sim, portanto, essa fase do café foi uma fase extraordinária, muito longa na minha vida, muito me orgulho dela, das lutas todas que eu tive que travar, mas representaram um momento da história e hoje a OIC sobrevive como um órgão que cuida de estimular o consumo, de buscar melhoria de qualidade, coisa muito válida, mas, obviamente, ninguém tenta mais regular preço de coisa nenhuma no mundo. E aí eu volto a encontrar uma situação dessas, eu saio do IBC, que é fechado pelo Collor no primeiro dia de governo, e estou posto em sossego, em dissossego, para ser honesto, em casa, esperando o posto, e fui convidado por uma ministra toda poderosa, chamada Zélia, para que fosse o negociador da dívida externa brasileira. Então, temos que entender que, e eu, que era um homem muito mais voltado às questões de commodities, nunca tinha trabalhado com a área financeira, mas, convidado para ocupar esse cargo, eu me senti como aquele montanhista de fim de semana no Rio, que, no máximo, consegue subir o pão de açúcar e é chamado para ir ao Himalaia. Então, obviamente, aceitei no ato esse convite, um desafio imenso, e tratei de aprender um pouco sobre o que eu ia tratar adiante. Mas, como eu não estou querendo trazer as questões para o nível pessoal, eu gostaria de que vocês compreendessem também o que foi a criação dessa dívida externa e o que que isso representou para o Brasil. Brasil. Ora, durante, nos anos que se seguiram, a vitória de Fidel Castro em Serra Maestra, os Estados Unidos tomaram medidas como, por exemplo, esse apoio ao Acordo Internacional do Café, mas tomaram uma medida muito mais importante, que foi transformar a América Latina num grande quartel. e aí o Pentágono e o CIA se incumbiram de entrar em contato com as forças militares de praticamente todos esses países, com as suas elites civis também, e vocês tiveram aí, essa história ainda é relativamente recente, vocês tiveram essa América Latina tomada em poucos anos por ditaduras militares. Talvez só quem não tenha aqui na América do Sul, me corrija Paulo Roberto, que sabe disso melhor do que eu, a Colômbia. A Colômbia teve guerra civil, depois guerrilha, mas não... Não teve ditadura militar. O Pérez Trujillo. É, isso aí. E o México, porque aí tinha um, que já é uma contradição em termos, Partido Revolucionário e Institucional. É revolucionário e institucional. Então também é coisa de mexicano e também lá não chegou a haver... E a Venezuela emergiu de uma ditadura em 1958, que o presidente o Adel Chaves. Exatamente. Então nós tivemos a América Latina transformada num imenso quartel e aqui no Brasil isso foi feito com ação perfeitamente consciente, inclusive com participação direta do então embaixador do Brasil em Washington, Roberto Campos, e de várias outras figuras importantes da República, muitas delas ainda vivas. e com isso nós tivemos os 21 anos de regime de chumbo. Agora, desde o começo desse regime aconteceu alguma coisa com o mundo que foi muito interessante. Os países produtores de petróleo, em 1973, se não me engano, resolvem que realmente três dólares por barril de petróleo era insignificante demais, mas era três dólares por barril. pós-desvalorização do dólar em 1971. Muito bem, então vai complementando que é bom. Eu não sou historiador. E com isso criaram a OPEP, OPEC, OPEP, como vocês quiserem, e foi um choque extraordinário porque em pouco tempo triplicou, foi para nove dólares, que horror, mas triplicar o valor do petróleo não era pouca coisa. E com isso provocou nos países do centro, Estados Unidos, Europa, provocou uma queda de atividade econômica, porque tinha um impacto muito forte na economia, provocou um elemento inflacionário também nessas economias, e de repente aconteceu de que esses países, muitos deles que tinham guias de camelo na sua direção, passaram a ter centenas de milhões de dólares acumulados, bilhões de dólares acumulados, aonde? Nos bancos ocidentais. Não tinha outro lugar para botar e não tinha nem como aplicar, porque os seus países eram ainda tão primários, tão simples, que aquela riqueza inesperada foi talvez a maior transferência de renda mundial a curto prazo, não terá havido nada parecido, e esses dinheiros ficaram nos bancos. Ora, banco pode fazer o que quiser, mas não fica com dinheiro parado. E eles descobriram, por exemplo, que era muito razoável poder investir esse dinheiro no quartel da América Latina, com as garantias todas que eram dadas pelas juntas militares, pelos governos militares, que estavam sob seu tacão, sob seu controle, e aí houve uma chuva de dólares. Obviamente, esses regimes militares também buscavam legitimizar sua posição, estimulando o crescimento econômico, buscando industrialização em muitos casos, e havia, portanto, melhoria de infraestrutura, como no caso do Brasil. Então, havia uma demanda absoluta, porque nós ainda estávamos engatinhando, depois daquela fase que o Juscelino gera o primeiro movimento de socialização, e tanto devemos a Hélio Jaguaribe, que foi um dos pensadores de todo esse movimento do que seria esse nacionalismo desenvolvimentista, no Izebe, antes disso, no próprio grupo de Itatiaia, eu também, quando garoto, andei ciscando por aí, aprendi alguma coisa. Então, esse primeiro impulso de desenvolvimento de socialização no Brasil se fez, sobretudo através da indústria automobilística, mas era precário e havia esse movimento brutal de urbanização, massas de nordestinos tangidos pela miséria, pela seca, vindo para as cidades e geraram essas comunidades, para não chamar de favelas, que estão por aí por toda a parte que a sociedade brasileira jamais tentou lidar de forma efetiva com esse grande movimento que vem de lá, vem dessa época. Então, você teve um casamento perfeito, dinheiro sobrando e vontade de aplicá-lo, necessidade até de aplicá-lo nesses países. Os aviões ficavam cheios de banqueiros vindo para o Brasil, oferecendo o que você quisesse. E, naquela época, todo mundo é muito esperto no Brasil, achou que era maravilhoso assinar aqueles contratos, porque esses caras são uns trouxas mesmo, imagine até juros negativos, porque estava havendo inflação nos centros dos Estados Unidos e o juro que estava aí declarado naquele empréstimo era relativamente baixo, 2, 3%. Esses idiotas aqui me emprestando dinheiro a 2, 3%, quando a inflação é 5, 6, é juros negativos, que bom, não é? Vamos, vem. E veio, e veio, chegaram bilhões de dólares. Só que, um dia, um tal de Paul Volcker, presidente do Banco Central americano, quando viu que o processo inflacionário... 70 e... Ele chegou em... Ele chegou em 79 e começou a aumentar os juros e foi a 18% em 81. 81, não é? 81. Então, em 81, o doutor Paul Volcker chega a elevar os juros nos Estados Unidos acima de 20%, 18%, mas chegou a mais de 21. Chegou a 21. A mais de 20. Ora, então, o tal do Brasil se viu atropelado no meio da rua, porque descobriu que as clausas daqueles contratos de empréstimo eram com juros variáveis. Então, de repente, o juros de 3 era 20. não há dívida que você consiga pagar com juros de 20% e moeda forte, a menos que você seja o produtor da moeda como é o tesouro americano. Coisa que o De Gaulle já se queixava lá atrás, hein? O De Gaulle já dizia que os americanos que eram donos da maquininha podiam comprar o mundo pela forma que eles quisessem, porque era só rodar a máquina e estão fazendo até hoje. Muito bem. o Brasil e os outros países da América Latina, mas também outros, foram atropelados por essa elevação brutal dos juros e alguns, como, por exemplo, a Coreia, Coreia do Sul, simplesmente resolveu mudar de modelo. E hoje temos esse país com o de vista econômico estuante. Mas o Brasil e outros da América Latina resolveram que não, que nós íamos atravessar esse problema dando um salto, no caso do Brasil, com um processo que seria de substituição de importações de bens de capital. Então, em vez de dar uma meia trava e esperar para ver como é que esse mundo seguia, nós resolvemos até acelerar um processo de crescimento que aí era, obviamente, impossível de ficar de pé. E, com isso, em 82, 81, portanto, essa elevação dos juros pelo Paul Folker, e, em 82, cai a primeira pedra que era o México, país também com alta dívida e o México, então, entra em moratória, não consegue mais pagar a sua dívida. Isso foi seguido por vários países, o Brasil ainda aguentou mais um pouquinho e, acho que foi em 84, se não me engano, que Sarney, então, declara a moratória. Isso foi em 87, fevereiro de 87, a moratória. Em 84, a gente fez vários acordos stand-by com o fundo. É, começou a cair, começou a cair Delfinha, foi exatamente, perdão. O Brasil também ajoelhou, mas o que aconteceu naquela época é importantíssimo. se quatro países, México, Venezuela, Argentina e Brasil se unissem, a dívida dos quatro era maior do que o capital dos bancos credores. Aconteceu uma coisa muito parecida agora em 2018. O sistema bancário privado tinha quebrado. Se não fossem injeções trilionárias dos bancos centrais europeus e americanos, o sistema estava quebrado, ele não tinha, o capital dos bancos era menor do que o que tinha sido emprestado. E isso aconteceu naquela época. Ou seja, se esses quatro países tivessem se reunido, e houve tentativas muito precárias de fazê-lo, se tivesse reunido, se tivesse agora nós vamos negociar em conjunto, porque nós temos o poder do grande devedor, que pode ser maior, às vezes, do que o credor. Mas isso não foi feito muito espertamente. O Tesouro Americano, os grandes bancos, trataram de ir fazendo, como lembrou Paulo Roberto, tinha esquecido esses anos, que foram as seguidas cartas de intenção. Então, o Brasil assinava cartas de intenção, o Delfim, então, campeão de cartas de intenção. Era só, manda outra. Seis meses depois, ajoelhava, não tinha mais, manda outra. Mas com essas cartas de intenção, muito esperta, foi possível dividir os quatro, porque um levava uma aqui, levava outra ali, e foram todos ainda caminhando, mas eram bêbados na ladeira. Não havia maneira de que alguém fosse se reerguer mais adiante. E, obviamente, em 87, finalmente, aí já não tinha mais, era um tostão no Banco Central. O Brasil estava absolutamente quebrado. Nem cartas de intenção, acho que não tinha tinta para escrever a carta de intenção. Não tinha mais nada. E o Sarney fingiu que era uma posição política. Não era nada, era miséria total, absoluta. Não tinha mais nada. Acabou. E aí, dá um caráter de que era uma reação contra aquela situação mundial. Conversa fiada. E o Brasil, ao contrário de Argentina, Venezuela e México, para de pagar até os juros. E, banqueiro, você pode negociar o principal da dívida, empurrar com a barriga, ele te dá mais prazo, dá para conversar. Agora, se você para de pagar juros, aí ele é obrigado a declarar que aquela dívida não vai ser, não tem mais valor. No seu livro, ele é obrigado a cortar. Se você fizer isso, o capital do banco sofre imediatamente. Os acionistas pulam. Então, o Brasil se transformou num risco extraordinário para o sistema bancário internacional. Porque ele era o maior devedor, entre esses aí, e, a partir do seu exemplo de não pagar os juros, aí começou a pegar. Nigéria e outros começaram também, opa, se é assim, vamos nessa também que é boa. Então, moratória completa, não moratória parcial, como tinham feito os outros. Bom, com isso, entra no governo o doutor Fernando Collor, diz que, aliás, esse eu não votei, foi bom, porque eu já tinha aquele problema do meu título de eleitor lá do Jânio. Mas, eu fui chamado pela ministra e que me convidou para ser o negociador da dívida. Primeira coisa que eu disse, eu não votei no seu presidente. Ela disse, se eu fizesse assim, eu não tinha metade da minha equipe. Foi muito correto e honesto. E era a verdade mais absoluta. Muito bem, topei, topei. Não vou entrar nos detalhes, que são até engraçados, etc. mas lá fui eu de Canice-Samburá para tentar entender o que estava se passando. E aí, os números assustadores, brutais. E, obviamente, o que o Brasil tinha feito, também fez aprendendo. Porque, antes, ele mandava para as suas negociações o ministro das Finanças, da Fazenda, mandava o presidente do Banco Central, só faltava mandar o próprio presidente, que é a mesma idiotice de mandar o general para a linha de frente. Para isso é que você tem o negociador, e isso é importante que vocês também entendam, que é uma questão fundamental de quem é negociador. O negociador é a ponta do esmeril. Ele está lá para ser usado. E ele pode ser dispensado. E pode ser feito, e eu disse isso à ministra Zélia. Eu disse, olha, essa é uma negociação brutal, e eu quero que fique muito claro o seguinte, eu posso vir a ser dispensado porque eu posso me queimar no processo, porque eu vou ser instrumento. Agora, isso tem que ser feito combinado comigo e com grande dignidade, porque o que não pode, e acontece muito, é o negociador ser vendido por aquele que o manda para a linha de batalha e todos já viveram alguma situação parecida com essa, se são diplomatas há muitos anos. Então, o importante então ali era tentar entender a situação e ver como é que o Brasil podia sair daquilo. Ora, o que tinha acontecido? O Brasil, através de Bresser Pereira, figura interessante, relevante, ele tinha imaginado que a única saída para a dívida era uma securitização. Tinha que haver uma renegociação com redução de valores, mas com uma garantia que esses países não podiam dar, que seria dada basicamente com títulos do Tesouro Americano. Ou seja, o Tesouro Americano viraria, em parte, o garantidor de uma parte da dívida, o que faria com que os bancos privados pudessem aceitar uma redução. Esse que era o pensamento de Bresser Pereira. Ele levou isso lá para o secretário de Tesouro Americano da época, não sei se era o Baker, era o Baker, que disse que won't fly, this won't fly, e mandou, deu-lhe um pontapé no focinho, e o Bresser voltou, cabe de baixo, porque não tinha que ser ele a levar esse tipo de proposta, e, passado o tempo, o Baker, que não era idiota, e o Tesouro Americano, viram que não havia outra maneira que toda aquela, aqueles outros países, e o México também, iam para o Brejo. E, naquele momento, passou a haver uma decisão estratégica americana, que vem de longe, mas já foi reforçada ali, de que o México seria cooptado, não tinha maneira, era o grande vizinho, estava ali ao lado, no que depois resultou no NAFTA. Então, o que eles fizeram foi o que eu chamei da barbearia Baker, que era o seguinte, você pode sentar na cadeira, cadeira até confortável, você põe uma toalhinha boa aqui, e aí você diz, bom, rapaz, não, espera aí, não vai dizer como é que eu vou cortar o cabelo, não, vai parar aqui, não, não, agora eu corto o teu cabelo. E no México fizeram isso. Colocaram como negociador Angle Gurria, que eu tinha convivido como negociador na área do café, que hoje é o presidente da OCDE, colocaram o Gurria como figura de proa de uma negociação mexicana, mas quem negociou foi o Tesouro Americano, e negociou em bom português, sou proibido aqui pelo Paulo Roberto dizer palavrão, mas na porrada, porque banco não cede coisa nenhuma no amor. Foi extremamente duro o Tesouro Americano conseguir que os grandes bancos, Bank of America, e Citibank, aceitassem o tal do corte de cabelo, que era a redução na dívida e essa questão do Tesouro Americano. Então, portanto, o que eles fizeram foi o seguinte, o primeiro na linha foi o México, resolveu a sua dívida externa, teve uma negociação exitosa. Aí disse assim, next, era o Brasil. Bem, aí veio o Brasil. A primeira coisa que o que vos fala fez foi, porque não entendia nada daquilo, reunir um grupo e isso é uma história também, até um dia interessante, que eu contei na outra vez que eu vim aqui sobre a dívida. A ideia de convidar todos os funcionários dos vários Ministérios do Planejamento Antigo, estava tudo sob a zélia, mas era planejamento mesmo, era fazenda mesmo, era Itamaraty, era Banco Central, e chamar todo mundo, colocar em grupo de trabalho e aí ver quem era quem naquelas discussões, aprendendo e começando a ver. Por exemplo, olhando aquilo eu vi uma moça bonita, inteligente, que era funcionária do Candir, sabia as coisas de técnicas, de bônus, não sei o quê, o nome dela é Maria Sílvia Basto Marques, foi presidente do BNDES aí, era uma bagrinha do Antônio Candir, e ela foi comigo para negociações em Nova Iorque, ela subiu em Malaia, e depois, devo dizer aos senhores que devo a ela a designação para ser presidente da Vale do Rio Doce, primeiro presidente da Vale Privatizada. Então, o carrocél girou e depois eu tive essa oportunidade dada por ela, mas era uma bagrinha, ou seja, eu tinha que aprender o que era aquilo, e uma das coisas que eu aprendi que a primeira ideia que te ocorre a qualquer um é o seguinte, vamos balcanizar, pegar esses bancos aí, são 500 bancos, 600 bancos do mundo todo, com a dívida enorme do Brasil, e vamos dividir. Então, vamos fazer um acordo aqui com o alemão, depois a gente pega o japonês, doce ilusão, os caras são muito mais espertos do que nós, já tinham feito isso, e toda a dívida brasileira era em consórcios, então não havia como dividir ninguém, não tinha mais, olha, vou pegar aqui o alemão e depois o japonês, não, era um troço só, era um bloco só, era uma massa absolutamente controlada, obviamente, pelos bancos americanos, sobretudo o Citibank, que era o famoso Bill Rhodes, para quem ainda lembra desse nome, que frequentava as páginas de jornais brasileiros, como o maior amigo do Brasil, grande amigo do Brasil. que era o presidente do comitê Advisory Banking. E outra coisa que eu aprendi é que esse comitê assessor de bancos, Bank Advisory Committee, era financiado por nós. O miserável pagava a conta. E eu descobri um dia que tinha uma conta até de um babysitter, uma babysitter em Nova York, para uma funcionária do Deutsche Bank. Mas eles estavam lá para nos ajudar, eram os assessores do Brasil na negociação. Quer dizer, é um mundo muito... Não vamos entrar em coisas, detalhes pessoais, que não venham ao caso aqui. O que é importante é o seguinte, a negociação foi extraordinariamente dura, obviamente, dependia muito da bala de prata que tinha sido anunciada pelo presidente, funcionasse, que a inflação fosse, morresse em dois meses, depois daquela, aquele confisco, etc., e tal, nada disso aconteceu. Então, a negociação foi se tornando cada vez mais complicada, o Brasil não conseguia recuperar a sua credibilidade econômica, internamente, as coisas já voltavam a se complicar, e, então, o que eu resolvi fazer, e, na medida que houve problemas com a ministra, inclusive de caráter sentimental, e foi se desfazendo, foi se esgarçando o tecido de negociação, acabei ficando muito próximo de duas pessoas que, sérias, Antônio Candir e Ibrahim Eris, Ibrahim Eris, presidente do Banco Central, Antônio Candir, era o assessor econômico, e, no final, nós três, no final, duas, dois, depois, no final, eu sozinho, porque já estava tudo caindo aos pedaços, é que acabamos tocando uma negociação em que os bancos insistiam em que, primeiro, o Brasil pagasse os juros atrasados. Como falei, a moratória nossa cobria juros. Naquela altura, estamos no ano 1990, eram oito bilhões de dólares. Oito bilhões de dólares, hoje, é até coisinha meio boba, mas, naquela época, era dinheiro para a boca. Isso era só de juros atrasados, a dívida era cem, porque, ao longo da moratória, o Brasil fez uma chamada centralização de câmbio. Então, o privado ou o banco, qualquer um que tinha uma dívida lá fora, tinha os reais, e diz assim, bom, agora eu quero pagar a minha dívida lá. Não, você não paga, não, você chega aqui no Banco do Brasil, deposita os reais e eu assumo a dívida em dólar. Então, a dívida explodiu. Era uma bola de neve infinita. Ninguém pagava mais nada, porque o câmbio estava centralizado no Banco Central. Loucuras absolutas. Então, a primeira coisa que eu fiz, e fiz de surpresa, eu fiz um pouco a ideia é a seguinte, a gente não tem condições de pagar, não tem condições de negociar, porque o modelo do México, eu pedi que os meus técnicos, inclusive Maria Silvia, aplicassem à economia brasileira, e simplesmente não havia maneira, não fechavam as contas, nós não podíamos, e já estava lá, o papel estava preparado com a linha potilhada, era só assinar embaixo. E o Roberto Campos dizendo, é só para assinar. Claro. e íamos ter uma outra carta de intenção, na verdade, que seis meses depois não seria cumprida, e o importante é o seguinte, o Brasil nunca mais voltou à mesa de negociação na dívida externa. Isso é importante, porque todos os nossos países voltaram. Então, ali, o que eu vi que eu era obrigado a fazer era negociar efetivamente os juros atrasados e fazer com que isso ficasse, de alguma forma, condicionasse também a negociação do principal. Por quê? A tese brasileira, que é inteiramente correta e é totalmente inaceita pelos bancos, pelo setor financeiro, é que a capacidade efetiva de pagamento de dívida não é uma questão apenas cambial de exportação e importação. Então, a visão era de ganhar, bom, se você exportar mais do que importa, você vai ter um saldo comercial, e aí, com esse saldo, você paga a dívida. Não é assim. A dívida, quem paga, somos todos nós cidadãos, é um problema fiscal. Não vou entrar aqui nos detalhes da tese, mas que é importante, aqueles que gostam de economia devem olhar isso, porque depois também essas coisas se apagam, mas foi muito clara a ideia de que, se nós não tivéssemos um imenso sacrifício interno, nós não teríamos condições de pagar nada da dívida. E esse sacrifício interno, nas condições do México, que eram impostas pelo tesouro americano, eram simplesmente inviáveis. Muito bem, então, houve uma negociação de os juros atrasados, mas com uma condição que hoje foi esquecida, mas que é fundamental e, na época, foi revolucionária, de que esses bônus, apesar de negociados, só seriam efetivamente entregues aos bancos na hora que houvesse uma definição dos valores da negociação do principal. E aí, a dona Zélia caiu, foi substituída por um velho colega meu do Itamaraty, Marcílio Marques Moreira, que era embaixador, já não mais diplomata, mas embaixador em Washington, e com quem eu, como nunca fui a Washington falar com o Tesouro, conseguia ter alguma comunicação através de Marcílio. E o Marcílio veio ser o ministro da Fazenda, mas, a essa altura, eu já tinha concluído a minha missão e ainda concluí já sobre Marcílio a negociação desses bônus de juros e fizemos uma coisa muito bonita, rara no Brasil. Eu, o Malan foi designado negociador, o Armínio Fraga, o secretário de Relações Internacionais do Banco Central, e nós três rodamos o mundo, fomos a todas as grandes capitais financeiras para fazer uma passagem de bastão civilizada e educada, coisa que no Brasil também não é comum se fazer. Assim, portanto, eu tenho também essa experiência de uma negociação muito complexa com aprendizados pessoais importantíssimos para mim e, sobretudo, como você mencionou aqui, a ideia de que nós, como negociadores, representantes de um país, temos que exigir de forma absolutamente estrita respeito que muitas vezes nos é negado. Então, uma das coisas que eu aprendi antes de chegar a Nova Iorque, inclusive, falando com todos que tinham ido lá durante vários anos, é que esse comitê de bancos, pago por nós, alugava um grande escritório de advogados, que eles escolheram, e davam à delegação do Brasil uma salinha do fundo que não tinha nem janela. E tratavam os negociadores brasileiros como uns cachorros. Faziam o que que queriam na hora que queriam. Então, sabedor disso, eu já tentei primeiro que a ministra Zélia me desse recursos para contratar eu próprio um novo foro de negociação em que tivesse o controle absoluto das condições. Não tinha dinheiro nem para isso. Então, tive que ir para esse mesmo escritório de advocacia. Mas avisei que só iríamos começar a negociação o dia que tivesse uma sala com vista para fora, com três telefones internacionais, dentro da sala, com comida, bebida, com tudo aquilo. E assim foi feito. E mais ainda, no primeiro dia que tentaram me fazer o negócio, dizer que havia uma reunião do comitê de bancos e que em breve eu seria chamado, eu e a minha delegação para a sala de reunião, que era uma sala mais ou menos desse tamanho, com uma mesa onde havia uns 40 representantes de bancos e a gente ficava aqui no meio assim, naquela arena, coisa horrorosa. Ele disse, não, espere aí, porque nós estamos fazendo uma reunião. Eu disse, quanto tempo? Na meia hora. Muito bem, terminada a meia hora, eu levantei e fui embora com a minha delegação. Quando eles chegaram lá, cadê? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Tem que aprender. Aí na próxima, se você me disser que é meia hora, é meia hora. Eu espero, eu saio, vou dar uma volta, mas não vou ficar esperando que vocês façam uma reunião infinita entre vocês e me chamem a hora que bem quiserem. Depois eu vi um dia, logo no começo, que o representante do Deutsche Bank, falando inglês melhor do que o meu, disse que o Brasil estava cheating. E aí, na minha frente estava esse tal de Bill Rhodes, eu disse, pode parar, stop now. Houve aquele silêncio, eu digo, diga a esse seu colega que ele está falando com o representante, tem vários, vários membros da delegação que estão vivos aí, podem dizer, diga a esse seu colega que ele não está falando com um amiguinho dele nem com outro funcionário de banco, ele está falando com o representante do governo brasileiro. E é possível que, sendo alemão, ele não sabe o significado dessa palavra que ele usou, mas ele não vai usar isso com relação ao representante do Brasil, porque senão a negociação termina aqui e agora. Não se pode aceitar que diga que um país está cheating, roubando, fazendo uma falcatrua. E, felizmente, um mês depois, o Ibrahim Eris ia à Europa e ia ter conversas com o Deutsche Bank. E ele disse, se há alguma coisa lá sobre a posição do Deutsche, eu digo, não, a posição é a mesma de todos aqueles safados, mas faço o seguinte, digo que eu quero a cabeça daquele que senta lá, porque ele disse isso. E foi tão bom saber que o cara não estava na próxima reunião. Então, tem horas que você, na negociação, você tem que saber ponderar e até fingir que você está enfurecido. Isso também é importante. O bom negociador, ele tem que ser também um bom ator, porque há momentos em que você tem que demonstrar uma insatisfação até maior do que aquela que intelectualmente você está sentindo. porque é jogo, é jogo, é jogo psicológico também. E muitas vezes, com um problema que nós temos, que é um complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, muitas vezes eu vi, vi chefes meus, vi colegas meus tomarem atitudes realmente tristes. Porque, diante de uma posição mais ofensiva, mais violenta, tomando, titubeando, e não sabendo enfrentar aquela situação. Então, muito importante. O bom negociador é também um bom ator. E um bom ator tem que saber até fingir que é dor, a dor de veracente. Então, tem horas que ele tem que voltar com agressividade, se for o caso. E depois, tem que saber fazer também a transição. você tem o cafezinho e você tem o coquetel como grandes instrumentos diplomáticos. Eu acho chatíssimo coisas sociais, mas o coquetel é aquele momento em que você encontra o negociador, que ali na mesa também é ator e também está sendo duro e também está sendo inflexível. e você, depois do segundo uísque, do terceiro teu, os dois estão muito mais flexíveis e a menos para uma troca um pouquinho mais aberta em que nessas horas muitas vezes você vê aquela abertura que você buscou e que na mesa não vai ser dada nunca. Então, tem que saber usar e aí essa transição que eu também já vi alguns chefes não saberem fazer a de ser agressivo na mesa e depois de ser cordial num outro momento fora da sala de negociação, esse é outro jogo que vocês precisam fazer porque é um momento que pode render muito e rendeu muito na minha vida. Então, esse jogo é necessário saber fazer. Eu acho que são duas experiências de vida com alguns drops de coisa pessoal mas eu prefiro sempre poder responder a pergunta de vocês. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Jório. Os jovens estudantes do Rio Branco, os jovens diplomatas precisam saber que eles precisam aguentar mais de três copos de uísque para poderem ser bons negociadores. É saber também beber. É, é saber beber. Alguns ultrapassam essa capacidade. O embaixador retraçou momentos culminantes na sua carreira, evidentemente, um que está de café de vida externa, mas nós também gostaríamos de ouvi-lo sobre a sua atividade literária. Por vezes, é muito interessante. O diplomata não pode ser apenas um diplomata, ele precisa ter algum hobby, job ou atividade externa, porque senão ele se aborrece fazendo telegrama, memorando, é de um aborrecimento atroz. Então, é bom cultivar outros hábitos acadêmicos, artísticos, culturais, esportivos. Está aqui a embaixadora Vera Cíntia, que é uma grande pintora. Outros colegas se dedicam a outros hobbies. O embaixador não mencionou as suas experiências. eu gostaria de lhe perguntar sobre se os autores que ele traduziu foi da sua própria escolha, ou se algum editor sequioso de boas vendas lhe apresentou os livros. Embaixador. Muito obrigado. O primeiro livro que eu traduzi foi ainda parte de um problema político. Como eu disse antes, eu fui trazido de volta para o Brasil em meio à Conferência das Nações Unidas, a UNCTAD, e fiquei em casa seis meses. Nesses seis meses, eu trabalhei o apanhador de Campo Centeio, que, por sua vez, foi uma experiência muito interessante. Eu encontrei um colega que eu não vi há muitos anos, tinha sido, como eu, morador da Tijuca, no Rio de Janeiro, como eu, tinha sido aluno do Colégio Militar, e, depois de muitos anos, ele, de carro, eu a pé, ele me dá uma carona em Copacabana, e aí, nós conversando, para retomar um pouco alguns anos de ausência, de separação, eu digo, então, que uma das coisas que eu queria fazer, estava fazendo, preparando para o Rio Branco, e ele disse, pô, mas eu também, eu também estou começando a estudar, eu estive nos Estados Unidos, vou fazer também Rio Branco, ótimo, coisa boa, já estava na mesma sintonia. Aí veio uma conversa de literatura, e eu que tinha passado um ano nos Estados Unidos, e lá tinha lido o Catcher in the Rye, disse, olha, tem um livro espetacular que eu li lá, que eu estou doido para traduzir, ele disse, qual é? Eu digo, Catcher in the Rye, ele disse, pô, mas eu também, aí, realmente, eram almas irmãs, infelizmente, a dele, se é que existe, já está mais arriba. E foi uma alegria enorme a gente entender que tinha já um programa de vida comum, como diplomatas, como colegas, também tivemos como péssimos jogadores de tênis, em que a gente brigava na quadra durante 30 anos, mas também faz parte desses hobbies, e, felizmente, resolvemos que íamos traduzir o livro. E, obviamente, rendeu muito chope, muita cerveja, porque nada melhor do que ficar discutindo um projeto, mas começar a fazê-lo são outros 500 mil reais. Então, passados os anos, finalmente, nós resolvemos que íamos começar e como seria, tudo era discussão do que seria, como seria, finalmente começamos. Aí, se não me engano, o Ítalo, que era um outro colega nosso, que também já foi embora, disse, olha, tem um colega da minha turma, que era mais velha que a minha, que também está traduzindo o livro. Eu digo, para quem é? É o tal de Antônio Rocha. Não conhecia. Para quem é esse cara? Não, ele é escritor. Eu era muito agressivo, hoje não, eu sou uma pessoa muito calma. Então, eu, obviamente, parti para o tal do Antônio Rocha e disse, olha, estou sabendo aí que você está traduzindo o Ketcher, então, quero te avisar que eu e o Álvaro também estamos traduzindo e é para você saber, porque é pau a pau. Vamos lá. Aí, o cara me olhou assim com a cara nordestinha, disse assim, olha, não sei o que você está falando, não. Eu estou traduzindo porque eu gosto muito do livro, porque eu sou escritor e vou continuar a traduzir. Eu não estou interessado em publicar, não. Se você está fazendo alguma corrida, não é comigo. Obviamente, foi mais ou menos assim. Eu tive que catar todos os cacos, não é? E disse, olha, você vai ser contradutor. Não, não quero nada com vocês, não, mas tudo bem. Foi. Então, foi uma experiência muito interessante, porque nasceu de uma coincidência, depois uma outra, um outro episódio, e nós traduzimos o livro. Como é um livro, quem já leu, sabe que é 100% coloquial, é um menino que tem uma crise e que, certamente, tudo indica que ele está internado em uma casa qualquer de repouso, digamos assim, e ele está fazendo, alguém pediu, olha, liga esse gravador aí e conta o que aconteceu com você. Um bom terapeuta pede que o cara... O livro é, no fundo, um livro oral. E, com isso, a linguagem já tem diferenças. Quer dizer, o fato de que eu e Álvaro éramos do mesmo bairro, com a mesma idade, com a mesma vivência, ajuda até nas gírias. O Antônio já era nordestino um pouco mais velho, então tinha um problema de linguagens que precisavam ser homogeneizadas. Mas isso é que eu fiz nessa época. Mas aí, de volta ao Itamaraty, e eu não vou dizer como voltei, de uma forma muito agressiva que eu recusei, me colocaram na divisão de atos internacionais, que eu, como todas as funções do Itamaraty, é muito importante. Mas era, basicamente, aquela de preparar o troço, botar uma fitinha verde, nos documentos que iam ser assinados, que não era realmente aquela coisa que mais me atraísse intelectualmente. Então, como havia um excesso de tempo na divisão de artes internacionais, eu traduzi um primeiro livro chamado Governo Invisível, a pedido do Enio, que tinha uma civilização brasileira, que era um homem com uma postura anti-golpe militar, e esse livro é muito interessante, porque, esse Governo Invisível, porque ele era um dos primeiros livros que mostrava como operava o CIA na América Latina, coisa que me interessou muito, e, em especial, mostrava como tinha sido a questão da Baía dos Porcos, a organização da Guatemala, etc., até como tinha fracassado. Então, esse livro foi o primeiro livro que eu traduzi, porque tinha horas vagas na famosa D.A.I., e correspondia a alguma coisa que me interessava já poder divulgar, que era o papel da CIA no Brasil. E, depois, ficamos com o apanhador do Campo Centeio, que ninguém tinha encomendado, sem saber o que fazer com aquilo, e alguém me disse, olha, o Rubem Braga, o famoso Rubem Braga, vocês devem conhecer, foi um dos maiores cronistas brasileiros, tinha uma cobertura no Ipanema, muito simpática, onde ele, obviamente, recebia muitas senhoras e senhoritas com um grande prazer mútuo, e alguém me disse, olha, eu posso fazer um contato com o Rubem Braga, tem uma editora, vamos lá. Sabiar. Não, editora do autor. Anterior. Editora do autor. Lá fui eu, e fui muito bem recebido, obviamente, tinha o uísque ali, porque ele era aquele treinamento que você precisa ter. Quinto copo. É, tinha ali, conversa maravilhosa, aí quando eu expliquei o que era o livro, não sei o que, ele, óbvio, nunca tinha ouvido falar em Selinger, nunca tinha ouvido falar em Campo Centeio nenhum, disse, olha, eu não entendo nada disso não, mas o meu sócio aí, o Fernando Sabino, que é um grande escritor mineiro, o Sabino é mais ligado nessas coisas de fora aí, ele vai saber. Então, deixe o livro aí que eu vou mostrar para o Sabino. E, óbvio, o Sabino, sim, já tinha ouvido falar, porque era um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, e o livro foi publicado pela editora do autor, que continua a ter os direitos, que é um, quem ficou foi o Acosta, que era o terceiro, que não era escritor, depois o Rubem Braga, o Sem Razão e o Sabino brigaram lá com ele e foram criar a Sabiá, que foi a outra editora deles. Mas nos pagaram... 65, deve ter lido em 66, em 67. Então, olha, historiador é isso. E aí nos pagaram, eu me lembro, a cada um dos três, pelo apanhador no Campo Centeio, 17 dólares. Daria, talvez, para comprar um mau par de sapatos na época. Então, foi assim que eu comecei. E depois, eu, já mais tarde, comecei a usar como um grande hobby. E isso eu digo a todo mundo. Eu, por exemplo, fui presidente da Companhia Vale do Rio Doce, que é outro episódio na vida interessante, mas também não dá para cansar a beleza de vocês com outra, não. E uma coisa que me impressionava é aquela turma toda de executivos, não sei o quê, e querendo ler esses livros de autoajuda. A cada seis meses, aparece uma fórmula mágica de sucesso nos negócios, etc. E eu só dizia para as pessoas, para de ler essa porcaria. Isso aí é um pavor. As pessoas passavam o dia todo trabalhando em planilhas e não sei o quê para ir para casa no fim de semana para ler ainda livros. Pô, leia a ficção, faça alguma coisa inteiramente diferente, vai tocar um instrumento, vai pintar, vai fazer... É essencial. Bom, você acabou de dizer isso, é essencial que a gente se dedique inteiramente, e aí, quantas madrugadas em negociações, quantas madrugadas trabalhando, mas que tenha lugares onde se possa respirar um outro tipo de ar. E esse tipo de ar vem, sobretudo, na parte de artes ou de esporte. E eu acho que, se as duas forem possíveis, devem ser perseguidas. Então, a cada um de vocês, jovens, não esqueçam quem está pensando, mas eu quero até aquela flauta, sei lá, gostei, comece a tocar flauta amanhã, compra aí a flauta, compra aí um manual, coisa que seja. Mas procura escapar desse risco enorme que é de uma fixação, uma concentração exclusiva na sua área profissional. Bom, vamos abrir agora, então, para os debates. Como de hábito, a gente sugere que seja dada prioridade aos alunos do Rio Branco e vão abrir uma sessão também aos estudantes caúchos que estão nos visitando, por favor. Ah, e quem for fazer uma pergunta, por favor, antes se apresente, se identifique. Obrigado. Tem o microfone lá atrás. Candidate? Aqui na... Apareceu um ali. Boa tarde, embaixador. Meu nome é Matheus Machado Rochete, sou aluno recém-ingressado aqui no Instituto Rio Branco, terceiro secretário. E eu gostaria de dizer, primeiramente, que foi um prazer prestigiar a sua palestra. Muito uma carreira, um percurso muito único, como o senhor mesmo mencionou no início. E eu vi que o senhor tem muito contato com a iniciativa privada ao longo da sua carreira. Tanto na época do Café, como agora, inclusive, já aposentado na Taurus, no conselho que o senhor mencionou. E esse contato com a iniciativa privada ainda é meio tabu, ele carece de previsibilidade e transparência. Inclusive, o termo lobby no Brasil tem uma conotação pejorativa, uma acepção mais comum. E eu queria saber do senhor o que falta ainda para a gente evoluir bastante nesse aperfeiçoamento do contato entre o Itamarty e a iniciativa privada. Obrigado. Obrigado, embaixador. Eu queria lembrar que eu li parte do seu depoimento para uma tese que vai ser defendida na Sorbonne, em novembro, sobre a Vale, uma tese exclusivamente sobre a Vale, e tem muitos depoimentos seus lá. Que eu nunca li. Mas é para isso que nós temos historiadores. Olha, o negócio é o seguinte, mesmo essa carreira, como vocês viram, me obrigou a estar sempre em contato com o setor privado. Então, no NPI, já foi a primeira grande experiência de ter que negociar com as multinacionais que estavam se instalando no Brasil, Fiat, etc., Volkswagen e tantas outras. E é um aprendizado que todos vocês deviam fazer. A gente não pode ser diplomata e se deixar ficar fechado dentro desse círculo do Itamaraty. Ele é muito, até perigoso, em termos de camarilha. Eu nunca pertencia a nenhum grupinho, eu não faço essas coisas, até por acidentes, não é por nenhuma superioridade. Mas eu acho que é muito importante buscar ter essa capacidade de diálogo. E uma das coisas que sempre eu procurei fazer era dizer que o negociador, se ele acha que ele é capaz de formular a sua própria posição, quando é na área econômica, sobretudo, ele vai cometer erros brutais. Então, desde o começo, eu sempre, e aí foi a experiência também no café, enquanto eu estava aqui, ainda na Secretaria de Estado, no Açúcar, de buscar ter contatos com os produtores, com os exportadores. Qual é o interesse real do setor? Se não, você é o negociador, é como o corredor de longa distância, solitário. Lá vai ele, achando que ele é dono da verdade, para negociar, e pode ser que não corresponda à realidade. Então, são experiências de contato com a realidade econômica, se estiver nessa área, com a realidade política, para aqueles que lidam, com a realidade jurídica, para aqueles que têm essa linha no Itamaraty. Mas, ou seja, tem que estar, não mais do que, não apenas predisposto, tem que ser ativo na busca de contato para fora, para alargar o seu horizonte. De outra forma, você corre riscos muito grandes. A outra coisa é o seguinte, o diplomata, ele precisa saber que a vida dele vai terminar um determinado dia. Eu saí quando recebi esse convite para ir para a Vale, que era alguma coisa de inimaginável, das maiores companhias do mundo, e era o primeiro presidente depois de privatizada, e, nesse momento, eu pedi a aposentadoria, teria mais sete anos, eu acho, de Itamaraty, mas já estava, honestamente, até cansado de ser embaixador. E queria ir para saber que eu precisava me reinventar, porque, de outra forma, eu vejo uma série de colegas brilhantes, com um cabedal de conhecimento extraordinário, e que, no Brasil, não encontram um caminho para o seu aproveitamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, é extraordinariamente comum que um ex-embaixador, sobretudo aqueles com destaque, seja contratado como consultor de empresas. As empresas têm uma visão de sofisticação da sua relação internacional, e isso também na Europa, que leva a que vai encontrar uma matéria-prima já trabalhada, maravilhosa, acabada, alguém que tem o domínio das línguas, que tem o conhecimento dos países. Então, você tende a poder ter uma segunda carreira como homem de negócios, como consultor de empresas. No Brasil, a gente conta nos dedos os colegas que tiveram essas oportunidades. Mas é alguma coisa que a gente, eu não sei bem, como precisa ser alterada. Mas uma das maneiras é você se mostrar competente, você mostrar que tem essa capacidade de atuação também no setor privado. E isso, cada um tem que encontrar a sua forma e aproveitar as oportunidades que surgem. De outra maneira, você fica muito enclausurado dentro do Itamaraty. E continuar bebendo uísque. E continuar bebendo uísque. Boa tarde, embaixador. Primeiramente, muito obrigado pelo percurso diplomático. É sempre um privilégio estar aqui. Meu nome é Daniel, sou um dos alunos do Instituto Rio Branco. E uma dúvida que eu tive, eu vi que o senhor serviu em alguns postos bastante importantes no exterior, inclusive em Bruxelas. Eu gostaria de saber qual que é o maior desafio ou a grande diferença na experiência do senhor entre servir no exterior e servir aqui no Brasil mesmo, no MRE, já que nós, como alunos, ainda não tivemos a oportunidade de servir no exterior. Muito obrigado. Passa o microfone para o Erlon Alpim. Segunda fileira. Boa tarde, embaixador. Meu nome é Erlon. Estou no meio da carreira. Tenho 21 anos de ministério. Gostaria de perguntar ao senhor em relação à atividade de tradutor. O senhor falou só no início dela. Mas acho que... Bom, eu fiquei conhecendo o senhor pela tradução do Nabokov. É como o senhor conciliou a atividade de tradução que deve ter sido feita ao longo da sua carreira como diplomata ainda. Muito obrigado. Eu acho que tem algum comentário, Marco. Seria uma pergunta também. A gente, em geral, faz de três em três, está bem? Ou o senhor prefere responder? Não, pode ser. São duas perguntas diferentes. É dois, agora é melhor. Depois da memória, já pode fracassar. O senhor fez isso no exterior e aqui no Brasil? São duas ações totalmente diferentes. Quer dizer, aqui você, em geral, e eu tive muito pouca experiência de secretaria de Estado. Eu, honestamente, na secretaria de Estado, eu terei passado talvez dois, três anos da minha vida. Foi muito pouco, porque, já que eu disse, eu não fui nem chefe de divisão, nem de departamento, de nada. Então, foi muito pouco tempo a minha experiência aqui. Mas é evidente que você aqui está dentro de um sistema bastante rígido, bastante burocratizado até, em que você é obrigado a trabalhar naquele seu pedacinho e dentro de uma subordinação clara com aqueles que estão acima de você. Então, eu acho que é inteiramente diferente. Quer dizer, quando você chega no exterior, por mais que você tenha uma grande embaixada, por mais que você esteja, às vezes, em um posto solitário, você vai encontrar desafios inteiramente diferentes. Aí você precisa ter uma capacidade de autocontrole, de aceitação de desafios, de ter uma propensão a ousar, que você nem pode ter, em termos gerais, dentro do Itamaraty. Quer dizer, aqui você está dentro da caixinha. Para ser honesto, a não ser em condições muito excepcionais, muitas vezes você é até desestimulado a querer ser inovador, trazer uma ideia que possa romper o pensamento predominante. Ou seja, são raras as oportunidades que eu entendo que se oferecem para alguém dentro da casa para poder ter uma liberdade intelectual maior. É evidente que haverá, sobretudo, quando você, por acidente, pode estar colocado já no nível de formulação de política, no nível de definição de posições sobre determinadas matérias importantes. E aí, o que você precisa tomar cuidado aqui, eu acho que é ter a coragem de se afirmar. Porque também já vi muitas vezes, na minha experiência, pessoas que se auto-censuraram, que se auto-abafaram, porque temeram que ter uma atitude mais vibrante, mais clara, poderia prejudicar sua carreira. Ou seja, é um sistema de conviver com hierarquia. Isso é, se você estiver no Exército, também encontrará. Qualquer grande estrutura hoje, até mesmo um grande banco, uma multinacional, muitas vezes, ela tende a constranger o indivíduo que se sente apenas uma engrenagem numa máquina muito, muito maior. Então, esse é o problema. Quando você chega lá fora, muitas vezes, as condições são tão diferentes que aí você é obrigado a começar a ter a sua própria, criar a sua própria direção. E aí, no caso, por exemplo, de Bruxelas, que eu estava comentando aqui no almoço com os amigos, eu tive uma experiência muito complexa, porque eu acabei a negociação da dívida, fui designado embaixador em Bruxelas, e o presidente Fernando Collor tinha sido convidado para ser o primeiro presidente brasileiro a fazer um discurso no Parlamento Europeu. e isso é uma coisa que eles dão muita importância e que só um chefe de Estado por mês era, nem sei se é mais, porque eu não acompanho, era convidado a fazer esse discurso. Ora, o Brasil nunca tinha mandado nenhum chefe de Estado, nunca, à Europa, para estar nem com a, na época, a presidência da Comissão ou da Comunidade Europeia, que era na época, não era a União Europeia, nada. O Brasil sempre, quando tinha, até na época, entre eleição e posse, ou depois de posse, o caminho era Washington. E, às vezes, um outro país, ou então o Vaticano, ou Lisboa, coisas do gênero. Mas Bruxelas é como se não existisse. Então, aquele convite, que levou tempo para ser trabalhado, para que o Fernando Collor fosse falar, era um momento muito importante para o Brasil e para a União Europeia. Como nós não tínhamos embaixador na época, e eu tinha terminado já, então, passando o bastão, foi pedida, em caráter de urgência, que Jacques Delors, um dos homens mais brilhantes do século, que era o presidente da Comissão, me pusesse na frente de uma lista de 50 embaixadores, que queriam apresentar suas credenciais, todos são embaixadores junto à União Europeia, para poder estar lá na hora que o presidente ia chegar, duas semanas depois. Então, isso foi feito, e eu já estou fechando gavetas no Banco Central, já com a viagem marcada, já com a entrega de credenciais ao Jacques Delors, quando sou informado de que o presidente, por razões que eu desconheço, resolve que não vai mais a Bruxelas, que não vai fazer discurso nenhum, e eu tive que chegar lá e me apresentar a Jacques Delors com uma carta de desculpas do presidente, com a cara de idiota, evidente, e dei umas explicações inteiramente vazias, e fiz a menção de quem entregar a carta. E o Jacques Delors, com a experiência de 200 anos de francês, não fez nenhum movimento para receber, e eu tive que depositar em cima da mesinha de café. Isso chama-se Afin de non recevoir. E assim foi feito. Ora, quem chega e logo depois impeachment, uma coisa do Brasil, ladeira abaixo. então, por exemplo, eu tive que fazer uma outra coisa, o Brasil não era representável naquele momento, ele não queria dizer nada, ele era um país que estava desmoralizado. Então, foi o comecinho do Mercosul, eu tratei de vestir o que sabe, o que era o terninho da Ducal, que era uma loja de terninhos baratos, e que pudesse esconder aqui o rasgo na camisa amarela, canarinho, e saí de Mercosul. Quer dizer, eu me fantasiei de Mercosul, porque era o que tinha naquele momento. E foi muito interessante, porque com isso nós pudemos começar uma ligação, a União Europeia tinha uma visão meio ingênua, não tanto, mas de que nós queríamos copiar aquele modelo, etc e tal, que era bacana ter agora aqui na América do Sul um agrupamento com o mesmo espírito de comunidade, não fingi que fosse, mas tinha que fingir. E nesse fingimento, mas era um fingimento politicamente válido, nós conseguimos inclusive avanços institucionais e o início das negociações do acordo comercial Brasil e Mercosul, ou União Europeia e Mercosul, que ainda não acabou, ou seja, de 1992 ou 3, ainda estamos aqui de mãozinhas dadas, mas ainda não fomos completar ainda a nossa alegria. Ou seja, é uma forma de você, diante de circunstâncias superiores à sua vontade, você ter que se adaptar e buscar uma forma qualquer de atuação que seja válida e também válida a longo prazo para o Brasil. E depois se recuperou e, obviamente, o final da minha estada lá já foi inteiramente diferente, o Brasil já tinha voltado a ser o que era. Sobre a tradução, a pergunta, então, é do... sobre a hora que você encontra. Eu repito a você, você tem que encontrar essa hora. A hora você vai descobrir, pode ser às 6 horas da manhã para fazer uns 10 quilômetros de corrida, pode ser às 11 horas da noite para fazer uma tradução, mas você tem que encontrar essa hora, quer dizer, tudo é uma questão de adaptar a sua vida e vai depender também de cada momento. Então, eu comecei a traduzir mais pesado, voltando, tinha feito esses livros, o Nabokov já em Bruxelas. Então, o embaixador em Bruxelas tem muitas ocupações, mas também tem uma bela casa, uma bela residência e tem a capacidade de começar a poder dedicar algumas horas ao seu fim de semana. A cidade é chata, chove, então tem coisas que você também diz, opa, já que eu estou aqui mesmo, e aí? Quer dizer, para quem não gosta de ver televisão, para quem, não sei, coisas muito especiais, para quem gosta de cinema, mas não é um cinéfilo, então, para mim, eu quero, a literatura sempre foi uma atração, eu adoro escrever e simplesmente não tenho, eu acho que foi o nosso poeta condoreiro, Castro Alves, que tem uma coisa que ele diz assim, sinto em mim o borbulhar do gênio, é coisa, né, de cabotino, mas tudo bem, eu não sinto em mim o borbulhar do gênio, então, já que eu não sou capaz de ter alguma coisa que me obriga a escrever, alguma coisa que me força, fazer continhos elegantes, arrumadinhos, nunca me interessou, então, olha, a melhor coisa que eu faço é pegar obras que eu considero geniais e trazê-las aqui para o português do Brasil, e a partir daí eu consegui fazer uma coisa que é um pouco rara, que é o seguinte, só traduz o que eu quero, porque como não era carreira, e ninguém faça carreira de tradutor que vai morrer de fome, como é hobby, como é passatempo, então, também eu tive essa capacidade de escolher e a partir de um certo ponto, agora sou procurado e também, o que tem a oferecer, obrigado, não, obrigado, sim, então, hoje me ocupa até mais tempo do que no passado, porque eu também estou com atividades mais reduzidas e é uma forma, eu chamo até, já disse isso em entrevista, é como uma nave espacial, porque tem tanta porrinhação no dia a dia da gente que quando entra naquilo ali, você se afastou, a terra fica desse tamaninho, aquela coisa azul, entendeu, e você, então, naquele momento está em alfa, está fazendo uma coisa que você quer, um desafio permanente e é muito bom para evitar Alzheimer. Marchador, vou aproveitar o privilégio de estar na mesa para fazer a própria pergunta, o senhor tem uma experiência muito excepcional no comércio exterior, quer dizer, na dimensão do comércio em geral, tendo sua experiência na Vale, na Organização Internacional do Café, no próprio Instituto Brasil do Café, e o senhor fez essa afirmação, quer dizer, é uma visão muito frequente, compartilhada por grandes economistas, de que haveria uma deterioração histórica dos termos de troca em desfavor dos produtos primários, mas há também quem discorde disso. Nós vivemos uma década de, o que a gente chama de boom das commodities, que essencialmente a demanda chinesa levou o mercado lá para cima, e a gente viu o outro lado dessa história, uma década de crescimento dos países exportadores de commodities, América Latina, África, tudo. Após essa experiência do boom das commodities, o senhor continua estando convencido de que há uma tendência histórica de deterioração dos termos de troca nos produtos primários ou não? Olha, eu confesso a você que eu não estou ligado da forma que eu estava na época, eu não tenho lido eu fiz em Montreal, eu consegui chegar, eu estava acabando o mestrado, ia fazer o mestrado quando fui removido para a Praga, e acho que foi alguém que tinha uma capacidade extraordinária de planejamento que mandou para a Praga dois meses antes da ocupação do Pacto de Varsóvia, isso é outra experiência que daria aqui uma boa descrição, mas tudo bem. Então, eu de lá para cá, eu confesso a você que eu aprendi economia o suficiente para não ser enganado pelos economistas, porque senão o cara vem com elasticidade de não sei o que, esse povo, o que é isso? E os conceitos de economia, na verdade, são bastante simples e cada vez mais eu acho que tentar entender o mundo só através da economia é uma forma de quebrar a cara, a complexidade tamanha, você tem que olhar os fenômenos todos sobre o caráter fisio-social, política, etc. Então, confesso a você que naquela época a tese do PREBS fazia todo sentido, era quase que demonstrada na prática, e eu acho que a tendência não desaparece. Você, o que acontece é que a capacidade de expansão da oferta de produto de base já diminuiu muito. Já diminuiu muito, porque o crescimento do próprio Brasil, que já ocupou um pedaço bastante importante do seu território com produção agrícola, isso, se você olhar o que era o panorama há 50 anos atrás, é uma explosão enorme. Se você olhar, então, coisa que eu poderia fazer, quer dizer, você vê qual é o potencial ainda existente de expansão agrícola, produtos agrícolas, para falar isso, existente e simples. Possivelmente na África, mas não é simples. Então, eu acho que, primeiro, o potencial que era absurdo no caso do Brasil, hoje em dia ele já vai depender de aumento de produtividade, ou seja, muito mais investimento, sofisticação, viva a Embrapa. Então, é outra coisa, não é a ocupação extensiva como foi feita há 40, 50, 60 anos atrás, inclusive sem a menor preocupação com o meio ambiente. Essas coisas mudaram, complicaram. Então, primeiro, haver, quem tiver interesse nisso, é uma pena, você está me provocando, eu estou pensando em voz alta. Eu acho que o potencial de oferta em termos simples está reduzido. Hoje exige mais capital, exige mais, inclusive, capital via preocupação com o meio ambiente. Então, já a oferta não é tão elástica como diriam os economistas. E, por sua vez, você encontrou uma demanda explosiva na China. Então, aquele momento que nos salvou de estarmos vivendo uma situação argentina, hoje, com real a 20, foi aquela acumulação brutal de reservas que foi feita durante daqueles poucos anos do jacaré. Pegamos um jacaré numa onda de China, Estados Unidos, vivendo ali uma simbiose temporária. Então, nós demos sorte, o Brasil deu sorte, porque senão já estava quebrado aqui, ajoelhado, mas eu acho que a demanda continuará crescente. e a China ainda tem mais uma horda de 200, 300 milhões a ser erguida da miséria. A Índia... E a Índia? A Índia, então, a Índia é uma coisa que eu, na minha vida, eu trato a Índia como se ela fosse um satélite da Terra. Eu não entendo a Índia, não quero entender e não tenho raiva de que entende, mas nada do que você consegue imaginar para mim cabe dentro da Índia. é um satélite, a Lua, então tem a Índia. Evidente que tem um bilhão e tal e não tem controle de natalidade e se um dia aquela gente começar a comer, então vai ter uma demanda que eu não sei de onde é que vai ser atendida, porque hoje em dia praticamente não comem. Então, eu acho que o que isso significa? Que um país como o Brasil não deve abandonar a produção agrícola e nem deve achar que é um erro exportar produtos matéria-prima bruta. Claro que não. Nós devemos fazer isto também. O que não podemos é o que está acontecendo que era uma comoditização crescente da economia brasileira. Você fechando fábrica, você retrocedendo num processo em que você tinha avançado para passar a depender exclusivamente de vender soja mineira de ferro, milho e coisas do gênero. Então, o problema é esse. Nós temos que entender que houve época em que eu tinha esses números na cabeça, você deve fazer isso, uma sala cheia de soja vale tanto. um porco que é alimentado com aquela soja vale X, um presunto feito daquele porco, você vai ver que, obviamente, o crescente beneficiamento de um produto básico vai te gerar não só emprego interno, mas a possibilidade de fazer uma venda num valor muito maior. Então, o que nós temos que fazer é não impedir a venda de produtos ainda brutos, mas tentar estimular aquelas indústrias que possam transformá-lo e você obter uma sofisticação maior do seu produto. Isso, a Apex faz isso todo dia, tem muita gente pensando nisso e é natural que assim seja porque o Brasil não pode aceitar essa volta de uma situação quase colonial. mas eu creio que não são as mesmas condições prevalecentes na época de 60, 70, mas se você quiser viver apenas como produtor de exportador de matéria-prima, você não vai ter uma carreira muito brilhante na cena internacional. A palavra está eventualmente aberta. O Sérgio tem pergunta, pois não. Aproveitando que não é todo dia que a gente tem o embaixador aqui, eu também não vou me furtar a fazer uma pergunta a ele. Seria possível traçar um paralelo entre a situação que o senhor encontrou como negociador da dívida externa brasileira no bojo de um momento de grande liquidez gerado pelos petrodrolas e a situação atual da China que começa a emprestar para países com ratings de crédito muito baixos questionáveis e já começam a surgir vozes até dos americanos dizendo que esses empréstimos em condições facilitadíssimas dentro do âmbito da iniciativa Cinturão e Estrada na verdade eles têm um intento geopolítico muito claro e isso na verdade em algum momento essa dívida assombrosa que está sendo assumida por muitos países africanos com os chineses e até na América Latina também ela vai ser usada como uma alavanca geopolítica contra esses países isso é o que os Estados Unidos têm falado por aí o senhor tem essa mesma percepção como é que o senhor vê isso o senhor vê paralelos vamos pegar mais uma pergunta aqui por favor muito bom fale alto boa tarde a todos sou do Rio Grande do Sul a perna treme ao falar em público para tanta gente mas vou expor minhas ideias meu nome é Vili falo da faculdade em nome da faculdade eu estou no meu neguete ela se localiza em Restinga Seca mas eu moro em Agudo é uma cidade próxima à faculdade eu gostaria de saber do embaixador Jório 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 meu nome também é difícil então eu entendo como é que é a situação seguinte tendo em vista que as veias abertas da América Latina ainda não são fechadas hoje temos um baita de um problema que digamos assim seria a exportação de commodities e a baixa influência disso na economia digamos assim você não consegue gerar commodities e industrializá-los aqui entendeu então tipo assim você consegue produzir mas você não consegue industrializá-los aqui e isso geraria na economia uma gera lucro mas não é tanto lucro porque não é industrializado digamos assim se esse produto fosse industrializado aqui ele poderia valer mais valor agregado acredito que seria fazer sentido na minha opinião eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de um processo fui mais perto do microfone eu queria saber se o senhor tem conhecimento de um processo que está acontecendo agora na América Latina que se chama imperialismo constitucional que eu tive o prazer de estudar um semestre imperialismo constitucional que eu tive o prazer de conhecer quando tive uma palestra na faculdade que eu estudava antes que é Fadisma em Santa Maria que fala sobre leis que são leis ou conceitos americo-latinos americo-latinizados como por exemplo o conceito de patimama que é introduzido nos ordenamentos jurídicos europeus ordenamentos jurídicos europeus e aqui como a gente segue a civil law ele não consegue ter tanto respaldo digamos assim mas a população internaliza isso para nós e digamos assim é seguido lá na comum law já seria mais fácil para passar isso adiante o conceito então eles vêm aqui entre aspas roubam o nosso o TIT o nosso o nosso o nosso direito que está escrito e passam isso para para comum law e seria mais fácil de difundir e também gostaria de saber se o senhor tem conhecimento sobre as terras que estão sendo compradas por estrangeiros tanto no Brasil quanto na Argentina que eu sei que tanto o Brasil compra terra na Argentina para produzir para produzir grãos então seria uma pergunta seguinte o imperialismo constitucional existe ou não existe tá bom vamos tentar aí a primeira pergunta foi sobre a gente vai fazer duas, três juntas as vias abertas na América Latina que ainda não se fecharam e o valor agregado a primeira pergunta não, não, não é sim do César não há menor dúvida que os chineses estão fazendo isso com intenção política mas eles aprenderam com quem? aprenderam com o ocidente com os americanos e outros europeus que fizeram a mesma coisa então não tem o que duvidar que há um propósito da China de tentar ocupar um espaço vazio da África e se possível da América Latina esquecida pelos Estados Unidos o seu quintal não é relevante e a melhor maneira de fazer isso é com esses empréstimos agora note bem não é só uma questão política porque atrás desses empréstimos eles entram com os seus equipamentos eles entram na África inclusive com muita gente porque a construção frequentemente é feita com operários chineses portanto às vezes são centenas então existe alguma coisa muito mais sofisticada do que uma mera questão de empréstimo financeiro que depois pode ser pago ou não ser pago mas na realidade o ganho que a China já tem ao trazer os seus equipamentos ao trazer a sua tecnologia e ao trazer até essa mão de obra possivelmente já foi suficiente para amortizar o empréstimo e se amanhã tomar um beiço o Brasil toma beiço da África então imagina o que não pode a China com a sua potência então obviamente é um interesse político e ele só tende a crescer na medida em que a China com o crescimento inimaginável há 20 anos passa a ocupar seu espaço então todo aquele famoso arco de obras de infraestrutura que começa na Ásia e que se estenderá até a Europa é uma ponte para poder inclusive tornar a circulação de bens chineses no futuro muito mais barata e muito mais logisticamente fácil do que é hoje é uma ocupação enquanto a China faz esse jogo de que ela não busca uma ação política ostensiva direta em nenhum conflito que não seja ali na sua na sua imediata proximidade não mexam nas ilhas não mexam em Taiwan agora e a China com a Síria não estou aí e a China com a Palestina não estou nem para ir para nada então eles são muito espertos eles não estão buscando confrontação em áreas que não são do seu interesse geopolítico imediato na Ásia é uma mancha crescente e ajudada inclusive pela diáspora chinesa porque você todas as as elites comerciais econômicas de quase todos os países da Ásia são chinesas ou tem uma ligação forte com chineses e aquilo funciona de uma maneira inacreditável eu já vi tive vários exemplos e essa gente tem ligação mesmo durante o mais rígido sistema de controle do partido comunista essa gente tem ligações e funcionam muito direitinho chineses são uma raça muito especial e eles estão ocupando seu espaço de uma forma vagarosa é mancha de óleo e portanto essa ideia do cobrar de volta esse dinheiro eu acho que não é a maior preocupação que eles têm inclusive eles têm aqueles trilhões de dólares em bônus americano que não podem fazer nada porque se ele quiser ferir o americano com aquilo ele está também se automachucando mas eles fizeram isso eles para poderem ter aquele crescimento acelerado na área de exportação o que eles fizeram? Eles engoliram aqueles trilhões de papel que eles não têm uso quer dizer o efeito que teve para a economia americana de ter que se sofisticar industrialmente e de receber inclusive capital estrangeiro tecnologia estrangeira para dar a volta qual foi o custo daquilo? Foi ter que engolir aquela montanha de dólar e agora o que vai fazer com aquele dólar? Nada ele não pode nem usar como ameaça para os americanos o Trump pode fazer o que quiser ele vai fazer o que? eu vou jogar em que mercado? aonde? na lua? quem é que vai ficar com aquele tesouro? não tem nada então dessa mesma forma é como se aquilo já foi foi parte de uma estratégia que permitiu que eles dessem um primeiro grande salto como é que vai adiante? é complicado porque eles estavam esbarrando numa muralha que era o meio ambiente quer dizer as pessoas começavam a morrer porque quem foi a Beijing vê que é impossível você não conseguia respirar que era um troço amarelo você não via o céu azul quando tinha uma conferência e tinha que mandar parar as indústrias uma semana antes para você mostrar que tinha céu azul ainda ou seja o que eles estão fazendo? eles estão se tornando os mais avançados em matéria de 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 novas formas de energia então eles tiveram a inteligência de ver que só na base do aço e da 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 minério de ferro não dava e estão fazendo uma mudança hoje são os grandes usuários de energia solar ou seja os chineses eu acho que tem uma capacidade de adaptação inclusive porque tem o controle centralizado da economia que permite a eles fazer esse tipo de jogada de forma muito muito consciente a outra pergunta meu querido esse negócio da da como é que você chamou imperialismo constitucional é o que? a ideia de que na América Latina há um respeito exagerado a constituição eu não entendi bem o conceito que eu não sei onde você ouviu isso eu confesso que eu não conhecia esse termo eu não sei se você puder explicar melhor o que que é esse imperialismo constitucional eu ficaria grato porque eu não sei eu estou pronto tem algum autor que você tenha ouvido falar? o conceito foi passado para mim numa palestra de um mestrando da faculdade da Unisc durante uma palestra na Fadisma então o conceito basicamente se baseia nisso que eu falei antes mas não consegui passar direito talvez passe melhor agora é o seguinte seria a lei da população que seria o costume da população da América Latina como Pachamama ou tem mais um conceito não vou lembrar agora mas Pachamama é Pachamãe Pátria-mãe conceito de Pátria-mãe ele é ele é internalizado nos códigos de constituições e e é passado através vamos supor pelo historiadores ou constitucionalistas da Europa vêm para cá internalizam para si esse conceito e botam de volta esse conceito para a comum ló na Europa passando de uma forma mais mais branda digamos assim mais fácil de ser entendido porque não é não é legislado e também o que acontece com isso é que os países de fora estão passando das normas já digamos assim eles estão comprando terras no Brasil e o Brasil para também fazer parte desse grupo compra terras da Argentina então ele faz uma relação de cascata então por exemplo assim em vez do Brasil fechar as suas veias ele abre as dos outros entendeu eu confesso que não você vai me desculpar eu não entendi claramente o conceito a questão vamos ver das terras o Brasil tem uma boa parte das terras do Paraguai do Uruguai e possivelmente da Argentina então eles são no caso do Paraguai e no caso do Uruguai são terras muito férteis são muito importantes então já existe os Brasilguaios aí já são inclusive um elemento de atrito na relação ao Brasil-Paraguai pela importância que tem sobretudo na produção de soja e agora você obviamente tem um processo também de estrangeiros querendo comprar terra no Brasil eu acho o seguinte você precisa ter alguma forma de controle mas você não pode impedir hoje em dia hoje em dia não há condições de você impedir certos elementos de internacionalização como não fez o Paraguai como não fez o Uruguai porque eles não têm capital próprio não têm tecnologia própria para desenvolver essas culturas isso é que é o dado quer dizer então é aquele às vezes você tem um nacionalismo que eu sou nacionalista etc e tal já fui até muito mais estatista algumas coisas a gente vai tendo que se adaptar à realidade e o mundo vai mudando e a gente tem que mudar com o mundo agora o que que interessa ter o petróleo em base da terra isso nada isso nada até que você encontre um dia um uso qualquer do hidrogênio que torna ainda menos necessário o uso do 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 petróleo então você guardou aquela riqueza extraordinária e quando você for olhar ela vai estar desvalorizada então se você tem um determinado ativo e a terra é um grande ativo ela vai ser cobiçada e vai ser usada se for apenas para uma exploração que não seja produtiva você não deve permitir se vier aqui o chinês comprar extensões enormes em Mato Grosso para deixar a terra nua ou para desmatar o cerrado e não fazer nada obviamente a gente não pode permitir agora se ele vier e trouxer inclusive talvez uma garantia de compra daquela mercadoria quem sabe pode valer a pena então eu acho que essas questões quando elas ficam colocadas apenas no abstrato elas levam a posições extremadas somos contra estrangeiros na terra do Brasil e tem que abrir tudo não funciona assim a carruagem não funciona assim cada problema exige uma análise cuidadosa então eu não tenho hoje a qualidade de informação e não tenho nem a competência para poder avaliar se me dão amanhã que não darei que eu não aceitaria mas se me derem amanhã o Ministério da Agricultura ou coisa que o valha você pode ter certeza que eu vou reunir um timaço para ficar entendendo estatisticamente o que que é que está acontecendo qual é o fenômeno onde é que é e se vale ou não vale a pena e se não vale a pena você tem que encontrar medidas que possam reduzir ou eliminar mas pode ser que vale a pena e você adapta da forma melhor para você então mais uma vez evitar essas tomadas de posição que são meramente chamadas ideológicas e talvez esse teu que você está dizendo aí que eu confesso ainda não entendi bem você entendeu bem o que que é eu busquei aqui na internet imperialismo constitucional não tem nada tem um livro na Colômbia que é sobre a constituição colombiana e mais nada deve ser coisa desses então pode ser é porque eu não entendi bem o conceito porque o imperialismo constitucional é o que respeito à constituição ora o que nós estamos vendo inclusive na América Latina é em muitos casos um tremendo desrespeito à constituição então certamente nos países chavistas se você quiser chamar assim os bolivarianos ou coisa que o valha o que você vê são os presidentes desfazendo os seus congressos aumentando o seu período de reeleição são violações óbvias da constituição aqui no Brasil nós estamos vendo uma coisa interessante que diante da paralisia do congresso diante da total falta de capacidade intelectual política dos nossos congressistas o supremo está sendo obrigado o supremo tribunal federal está sendo obrigado a ter uma 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 atitude ativa na área em que ele para se substituir a esse congresso ele começa a interpretar a constituição indo além do que seria aquilo que está literalmente exposto na carta então o que você vê no Brasil é até eu acho que é interessante e discutível é uma questão que coloca riscos também quer dizer 11 indivíduos diante da anomia da paralisia do congresso onde há 600 resolvem se substituir e são eles que vão ditar as novas regras para a sociedade eu acho que isso é um enorme risco mas outra vez é a realidade se impondo quando não há outra alternativa se nós formos esperar que haja uma lei sobre aborto que venha do congresso uma lei sobre agora a educação em casa que são as questões comezinha que estão sendo levadas ao supremo exatamente pela falência dos outros poderes é um risco mas a natureza odeia o vácuo alguma coisa precisa acontecer a sociedade exige relações de gênero paralisadas se você for depender de um congresso com a bancada evangélica que só pode crescer possivelmente não vai acontecer nada então alguém tem que fazer alguma coisa porque os casamentos entre homossexuais estão acontecendo e nós precisamos ter uma resposta social a isso então veja bem o que eu vejo pelo contrário é que há uma por boas e más razões há uma certa flexibilização da interpretação estrita das constituições e não um imperialismo constitucional mas possivelmente é uma é uma interpretação de quem desconhece qual foi a tese defendida aí no seminário obrigado embaixador vou lhe colocar um teste o senhor discorreu aqui sobre unctade sobre café sobre dívida externa um pouco sobre traduções e outros problemas obscuros mas ambos assistimos ao nascimento do Mercosul o senhor em Bruxelas eu em Montevideo e o primeiro grande embate do Mercosul não foi tanto com parceiros externos mas foi internamente porque o tratado de assunção era um tratado provisório que deveria ser substituído por um novo instrumento diplomático ao final do período de transição finalmente não se não se não houve evolução institucional existem modelos e modelos em Bruxelas comissão comunidades europeias transformadas em União Europeia como eu lhe disse eles construíram uma catedral gótica enquanto a gente estava numa tapera ou algo semelhante mas a primeira decisão a ser tomada pelo Mercosul isso foi um embate que levou o nosso representante em Montevideo na época Paulo Nogueira Batista que sofreu entre a decisão de defender uma visão do Mercosul que não foi aqui finalmente foi consolidada no protocolo de Ouro Preto em 94 é a opção entre zona de livre comércio e união aduaneira união aduaneira é assim uma promessa de casamento ou pelo menos fidelidade dizem que há enquanto que zona de livre comércio seria aquilo que os ingleses chamam de free sex for all o senhor se fosse o decisor econômico em 94 e talvez conhecendo as razões do Paulo Nogueira Batista o senhor teria adotado o casamento fiel ou free sex for all das zonas de livre comércio bom eu acho o seguinte eu não sei o que faria na época porque eu podia ser outra pessoa do que sou hoje o que é muito bom e quem sabe teria ousado fazer a burrice de seguir o caminho do mercado comum de que é obviamente muito exigente você querer que haja uma tarifa única para países com condições tão diversas e vamos lembrar que o Mercosul não era nem para quatro era de três e um bateu na porta desesperadamente deixa eu entrar ou seja não era e a disparidade de tamanho poder entre a Argentina e Brasil e os outros dois é chocante demais enquanto na Europa você tinha um equilíbrio um pouco maior apesar da clara predominância inicial de França e Alemanha você tinha outros países de magnitude comparável ou pequenos com uma força econômica considerável que não era desequilibrado brutalmente desequilibrado desde o primeiro momento então eu creio que na verdade era uma tentativa de um acerto entre Brasil e Argentina um acerto histórico acerto que passou inclusive para acabar com aquela ideia que hoje se dita por alguém a gente fica até sem saber o que pode imaginar que havia dois programas nucleares argentino e brasileiro em que o objetivo era jogar uma bomba atômica em Buenos Aires e outra que seria aqui em Brasília até poderia se medizar antes teria até hoje talvez alguma qualidade mas o que é isso quer dizer Brasil e Argentina quererem gastar dinheiro cérebro massa cinzenta para desenvolver programas nucleares onde os inimigos são só esses dois não pode fazer mais nada porque não pode nem levar no bolso não tem não tem o carregador de nenhuma bomba ou seja nós chegamos a um nível de irracionalidade tal que a busca de um acerto econômico entre os dois era válido e aí houve um elemento qualquer de mimetismo aquela ideia de que tinha criado uma coisa ali bonita na Europa que nem era suficientemente conhecida por todo mundo pelo Paulo pelo Nogueira Batista sem a menor dúvida uma inteligência afugurante um homem que sabia tudo não sei qual era a posição dele mas era pela zona de livre comércio zona de livre comércio então eu acho que hoje sem a menor dúvida eu trataria de transformá-lo em zona de livre comércio se eu teria tido essa posição lá que você me perguntou eu sou honesto para dizer que não sei mas se o Paulo tinha essa posição então possivelmente se eu fosse o auxiliar dele à época eu estaria muito feliz de ajudá-lo a concretizar você note bem que na verdade a Europa acaba tendo tantas e tantas exceções à regra que é muito menos um mercado comum efetivo do que eles buscam dizer ao resto do mundo então eu vivi ali via realidade e comparado com a nossa eu acho que o caminho ainda devia ser o de respeitar a verdade e partir para uma solução que seria menos fantasiosa eu digo que é uma fantasia hoje não existe essa tarifa comum e nós deveríamos partir para alguma coisa mais moderna e aí sim também poder atrair de forma correta outros países da América do Sul quem sabe até da América Latina para uma zona de livre comércio efetiva que hoje ninguém quer entrar para submeter a regras falsas do Mercosul a não ser uma Venezuela desesperada para não cumprir nada por favor embaixador muito obrigado por ministrar uma palestra excelente minha pergunta meu nome é Guilherme eu estudo na Inglaterra e a minha pergunta é sobre a sua opinião da saúde atual da ordem liberal internacional essa semana a revista The Economist publicou uma matéria comemorando 175 anos da revista e defendendo esses ideais do liberalismo democrático dizendo que em vários lugares do mundo especialmente na Europa Ocidental eles estão sob ameaça e parte da razão é parte o crescimento da globalização que está deixando vários dos trabalhadores para trás mas também uma crise de refugiados de imigração qual que é a sua opinião sobre essa crise se você acha que realmente a ordem mundial está liberal está sobre ameaça bom primeiro eu não acredito num liberalismo sem controle ilimitado eu acho que o papel do Estado em qualquer organização social é fundamental o problema é que nós estamos no Brasil confrontados com uma tal desmoralização do Estado no que ele tem de mais amplo efeito sobre a sociedade que há uma tendência como nós estamos vendo hoje de querer partir para uma posição extrema de liberalismo em que esse papel do Estado fosse reduzido a alguma coisa insignificante então eu acho que eu penso primeiro o Brasil que tem condições que não são comparáveis a da Europa dos outros países ainda desenvolvidos e aqui eu acredito que nós temos ainda um papel muito relevante se houvesse gente capaz de conduzir de maneira decente um Estado sim menor ele não precisa hoje a não ser em condições muito especiais ter o papel de produtor de ser um gerente de empresas ele se mostrou incompetente se mostrou corrupto e assim portanto certas ideias que eu pude ter há 50 anos atrás hoje não cabem mas eu creio que ainda com as tremendas desníveis de renda que tem o Brasil com as tremendas injustiças sociais ainda tem que haver um papel do Estado na saúde na educação na habitação no saneamento que possam e até na infraestrutura que possam ajudar a resolver esses problemas então é uma questão específica de Brasil eu acho que da América Latina na Europa já são outros 500 meias eu quando estava embaixador em Bruxelas isso já tem 20 anos quase 30 anos agora meu Deus como passa então uma coisa que me surpreendia é que eu estava vendo e a melhor coisa para você ter um primeiro primeira impressão de país região ou qualquer coisa é demografia demografia é a mãe da realidade ter uma olhada no que você está tendo nos últimos 20 anos e você tem as projeções e você olha o que está acontecendo ora a Europa já então ela vinha num processo que eu queria discutir com os europeus que era do que me parecia quase um suicídio civilizatório porque houve civilizações que morreram outras que até casos raríssimos mas de praticamente suicídio coletivo uma sociedade que definha mas a Europa tinha tomado a decisão pós-guerra tem os traumas todos que explicam mas ao reduzir de uma forma radical a sua taxa de fertilidade e a de crescimento demográfico a Europa estava se condenando a uma invasão porque existe um excesso demográfico na África na Ásia no Oriente Médio e outra vez os vazios são preenchidos não há vácuo não há vácuo possível então eu tentei é interessante isso eu tentei levar essa conversa sobre tendências demográficas sobre esse suicídio civilizacional e encontrava uma resistência enorme os europeus não gostam de conversar sobre esse assunto não sei se você entendeu exatamente é alguma coisa que eles sabem que existe e é tão chato quanto ficar falando de corrupção estrangeira aqui no Brasil não vem com essa então essa é uma resistência muito profunda então o que aconteceu era inevitável quer dizer você tem a primeira necessidade de importar legalmente aquela mão de obra que vai fazer o que você não quer fazer mais então eu me lembro do tempo em que não havia um hotel em que não fosse todo ele tripulado por portugueses e os portugueses que precisavam de emprego eles foram a primeira os turcos na Alemanha etc e tal mas então você teve essa zona na Inglaterra que eu também vivi nove anos na Inglaterra no tempo do café você via inclusive aquela resistência que foi feita pelos antigos membros da Commonwealth quando a Inglaterra resolveu que não aceitava mais não tinha mais o passaporte da Commonwealth que dava acesso a todo mundo e aí quanta gente Uganda naquela época Kenya etc e tal e outros ficaram desamparados o que não impediu que houvesse um acesso ainda contínuo família um trazendo o outro etc e tal agora eu 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 tendo essas coisas tem que ser a nível pessoal que a gente sente um encanamento estourou em casa numa sexta-feira de noite você não tinha um inglês para ir consertar aquele troço no fim de semana de jeito nenhum a casa vai inundar porque no fim de semana mesmo que ele esteja com a renda lá baixa ele vai para o pub para assistir o jogo de futebol mas você vai ter um PAC que vai lá e vai fazer o concerto para você até que eles tomaram todos o pequeno comércio todo ele passa a ser dominado porque ninguém queria trabalhar e aí eu vi nas ruas de Londres paquistaneses e asiáticos com cartaz assim I'm here because you are there e é verdade é verdade estiveram lá foi uma festa de colonialismo foi uma maravilha depois pegaram os asiáticos pegaram sobretudo os indianos que eram muito competentes mais educados etc e tal e puseram para tomar conta da África toda na área comercial e geraram enclaves nos países africanos quem é que fez isso foram os colonialistas foram os ingleses foram os franceses foram os belgas então eles estão lá porque estiveram antes aqui então a história a fila anda a fila anda então hoje o que você vê é essa reação crescente brutal complicada a uma ocupação se você olhar as projeções você verá que da mesma forma que os WASPs white anglo-saxon protestant serão uma minoria nos Estados Unidos muito em breve se já não são na Europa você também terá uma minoria dos antigos nacionais daqueles países então isso hoje eu acho que é alguma coisa inevitável o atrito para que essa situação se desenvolva eu acho que é crescente muito doloroso e não encontro nenhuma solução perfeita porque a única solução possível é a da comunhão da aceitação do diferente da aproximação e eu na minha experiência não vi isso sendo feito de forma estatisticamente vamos botar assim para não dizer humanamente desejável então você o conflito para mim é um conflito crescente e o final não me parece muito satisfatório agora a solução para isso é libera geral tudo não é por aí não vejo seja liberização econômica que vai resolver tudo isso que vai dar emprego para essa gente não vai dar não é se você não tiver uma intervenção esses bairros que estão em todas as grandes cidades europeias crescentes os subúrbios eles vão tomar o centro o grande debate nas eleições francesas não essa última do macron mas a anterior do aland era falando de encanador era le plombier polonais um encanador polonês a preocupação que não tinha encanador francês barato ou disponível no fim de semana mas os poloneses estavam ali prontos para exercer a sua pois é bem antes de passar a palavra ao nosso anfitrião Sérgio Barreiros para encerrar e agradecer ao embaixador Jorio Dalsi a sua colaboração nessa série gostaria de lembrá-los de um novo encontro nesse mesmo lugar na próxima sexta-feira com o secretário-geral não será na série percursos diplomáticos mas na série de diálogos internacionais do I para o secretário-geral virá sexta-feira próxima às 15 horas para falar sobre as relações internacionais do Brasil nessa série teremos em outubro o embaixador Osmar Schoff que foi secretário-geral sobre o Celso Laffer virá aqui no dia 19 de 10 e depois o embaixador Sérgio Duarte grande negociador em questões nucleares desarmamento temas sensíveis na ONU estará conosco no dia 23 de novembro teremos outros eventos também anunciaremos pelos nossos canais de comunicação mas eu queria pessoalmente agradecer ao embaixador Jorio Daust pela sua magnífica exposição sobretudo nos temas que eu gosto que são os de diplomacia econômica ele é um dos expertos em grandes temas da agenda diplomática brasileira e da agenda nacional de defesa dos interesses brasileiros Sérgio Barreiros por favor se eu posso acrescentar se eu posso acrescentar algo gostaria primeiro agradecer pelo extraordinário relato de vida que o embaixador Jorio Daustos nos ofereceu cumprimentá-lo pela sua proverbial agilidade mental e constatar que os copos de uísque são muito bons por neurônios então muito obrigado embaixador foi uma oportunidade ímpar tê-lo aqui eu agradeço a todos vocês inclusive essas almas boas que ficaram até o final muita resistência física e eu desejo a todos vocês umas carreiras aqueles que ainda estão nos caminhos carreiras brilhantes aos demais que já alguns já estão como eu e o Jélio mas nós temos lutas também ainda vivas porque eu e o Jélio por exemplo muito envolvidos na questão de buscar que nos sejam pagas algumas rendas que nós merecemos pelo nosso trabalho e que nos vêm sendo negadas até hoje então portanto existe muita coisa a fazer mesmo depois de aposentados e repito é um prazer de poder estar aqui é enorme agradeço sempre as palavras generosas que vocês tiveram e me convidem outras vezes que eu daí invento outro pedacinho da minha história muito obrigado obrigado Obrigado.